Música Você vai ver no ICR Notícias de hoje Destruição sem controle Ministro do STF Flávio Dino manda governo chamar bombeiros de outros estados para combater queimadas pelo país Nós estamos tratando de danos à saúde humana e danos econômicos ao país Duelo decisivo, tudo sobre o primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump nos Estados Unidos Sinal verde para golpistas, relator dá parecer favorável a projeto da Câmara que anistia invasores do 8 de janeiro Estão aqui a favor do golpismo Isolada e na mira da justiça Ministério Público pede cassação de Carla Zambelli por fake news O ICR Notícias está no ar Alô, salve salve, muito bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos ao ICR Notícias Hoje, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 Vamos juntos nesta manhã Você que nos acompanha na TVT, no canal aberto Na rádio Brasil Atual Lá na Grande Salvador, na TV Quirimure Na rádio Heliópolis, aqui em São Paulo Na Pop TV, no Rio Grande do Sul E também na rádio Cantareira Aproveita agora, manda uma mensagem pra gente Diga de onde você está falando, mas coloca ali também O nome da sua cidade e hoje Conta pra gente quem é que está assistindo o programa junto com você Nesse momento agora está com seu filho Com o marido, com o namorado, com o amigo Conta pra gente, com a sua mãe Que a gente já já vai registrar aqui Combinado? Vamos juntos então Bom dia pra você, Will Bom dia, Vivian Bom dia, Edu Bom dia você que está assistindo este programa Do Brasil e do Mundo Como todos os dias Feira de Santana, na Bahia Limeira, no interior de São Paulo Ribeirão das Neves Minas Gerais São Leopoldo, no Rio Grande do Sul Vivian O fato político mais relevante De ontem pra hoje Foi Taylor Swift A cantora E os seus milhões de swifters Nos Estados Unidos Ontem declarou apoio A Kamala Harris Logo após o debate presidencial Que certamente será um dos nossos principais temas Do programa de hoje Um debate bom Ao contrário do que a gente tem visto Nos debates brasileiros A gente não vai traçar Pelo menos agora Quem ganhou e quem perdeu o debate Mas parece que pelo menos Foi um debate propositivo Os candidatos falaram suas propostas Teve checagem ao vivo de fake news Um modelo importante pro Brasil Acompanhar e pensar Pros nossos debates aqui Que tem sido muito ruins E em especial Nesse aspecto de desinformação De fake news De ataque pessoal Me parece que Ontem o debate da ABC News Mostra aí um caminho pra gente Nos debates brasileiros Vivian É, eu acho que a condução do debate Chamou muito a atenção Eles que estão avaliando Os principais analistas Os jornalistas foram muito bem Essa checagem também Em tempo real De fake news Foi muito interessante Ruim pro Trump Que mentiu bastante Segue mentindo Bom dia Edu Tudo bem? Bom dia Vivian Bom dia William Vou até mostrar um dado aqui No começo Na abertura interessante Sobre, enfim O pós-debate De efeito Agora Isso que vocês falaram É importante Sobre o ao vivo Ali O imediato Da checagem Do que foi falado Se é verdade ou é mentira E por que é importante? Porque a gente tem que parar de achar Que o O principal resultado negativo Que uma pessoa que fala mentira Pode ter É simplesmente O cara chegar depois E falar assim Tipo Vem cá Checamos E o fato é falso Tem que ter Uma punição Pra essa pessoa Tem que ser ruim Mentir Não pode ser Ou é bom Ou a galera cai na minha mentira Ou é neutro Entendeu? E quando você faz A checagem de fato E você fala Na frente de todo mundo Na hora Que o cara é um mentiroso Quando você fala Olha só A gente checou Esse negócio Você falou Não existe Não sei o que E você dá a arma Pro outro Fala Tá vendo? Ele é um mentiroso Como a Câmara fez Ontem em relação ao Trump O cara fica assim Fala assim Caraca Se eu mentir É ruim Pra mim Porque eu não consigo aproveitar A onda boa O que que Marçal Bolsonaro Nicolas Gayer Essa Essa Brunini Essa turminha André Fernandes Toda faz Ela chega Lança A mentira Lança a mentira Deixa espalhar Geral Deixa espalhar Geral E aí depois Quando o pessoal Vê que o negócio É mentira Diz que vai processar E não sei o que O cara apaga o post Não acontece nada Mas aí o cara Já lançou a mentira Já disse que o Boulos Usa droga Já disse Enfim Que o Sei lá O Lula Isso Que o fulano Aquilo Que a fulana Não sei o que E todo mundo Fala disso Como se fosse verdade Então o fato De ser ao vivo E o cara Passar de mentiroso Ao vivo Para todo mundo E não com outro Candidato falando Mas com o âncora Ou a âncora Do debate Mostrando ali O dado Que ele é mentiroso Na hora Isso desincentiva A pessoa A falar Então acho que Isso é uma coisa Muito mais poderoso Do que simplesmente Depois Um site Ou uma agência De checagem de fatos Que ninguém lê Verdade é essa Não viraliza Porque não viraliza Checar ali O fato E dizer que não era mentira O que o cara falou Então muito legal Isso ontem Do debate É E ontem Só Um desses momentos Foi quando ele acusou Imigrantes De uma cidade americana De comer cachorro E aí ele foi desmentido Na hora Então foi super importante Isso Porque no passado Essa é uma história Que chegou a pegar Mas pelo jeito Não pega mais Vamos lá então Para o serienoticias.com.br Para a gente dar uma passada geral Aqui nos nossos destaques Então a gente começa Falando aqui Com um levantamento exclusivo Do ICL Shows de Gustavo Lima Consomem até 50% De orçamento de cultura De pequenas cidades O cantor sertanejo Costuma cobrar Um milhão Mais de um milhão Um milhão e cem Por cada apresentação Paga por prefeituras O Edu Vai trazer mais detalhes Para a gente Eu nem vou abrir Essa reportagem agora Daqui a pouquinho Na abertura do Edu A gente vai mergulhar Entender um pouco mais Esse escândalo Então daqui a pouquinho A gente vai falar mais sobre isso Tem mais aqui Colapso ambiental Nossa segunda matéria De destaque no site Só 12 em 52 prefeitos Citam adaptação A mudança climática Como meta para a reeleição E a gente que vai reeleger Agora os prefeitos No Brasil inteiro A gente precisa prestar atenção É só olhar É só respirar Sai de casa A gente já entende O que está acontecendo Com a situação climática Então chama muita atenção Esse levantamento Daqui a pouquinho A gente vai falar mais Sobre isso também Do lado direito então Eleições nos Estados Unidos Kamala Harris Deixa Donald Trump Na defensiva Em debate repleto De troca de farpas Vamos falar mais Hoje com todo O nosso elenco Sobre isso Lula anuncia A criação de autoridade Climática Em meio a seca e queimadas A gente também Fala disso já já E chama atenção Para a estreia também Da coluna da Andrea Dippe Que vai acompanhar Os movimentos Da extrema direita No mundo E aí essa é a primeira coluna Convido vocês também Para acompanharem Toda semana A coluna dela com a gente No slnoticias.com.br Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Que hoje tem bomba aqui Essa matéria do Gustavo Lima Importantíssima Bomba, bomba, bomba Mesmo Mas antes Vamos só rapidamente Mostrar esse dado Em relação ao debate de ontem Porque se tem uma coisa Que eu faço hoje É o seguinte Desconfiar Daquilo que eu estou achando Por quê? Porque a gente Todo mundo é enviesado Outro dia um cara Fez ali um comentário Num dos posts Que eu fiz no Instagram Aí falou assim Jornalista parcial Aí eu escrevi embaixo Sim sou Sim sou Todo mundo é parcial Né? Todo mundo É parte de um todo Ninguém é integral É total Todos somos parte de um todo A gente vê as coisas do nosso lado Então Eu fico sempre assim Me questionando Se aquilo ali Não é bem diferente Do que eu estou achando Por causa do que eu quero que seja Por causa do Pô, de quem eu gosto Por causa de quem eu tenho simpatia Por causa de quem é meu amigo Por causa de quem é meu inimigo Meu adversário Então Sabe aquela história? Eu já ouvi Frasezinha boba De para-choque de caminhão Mas é boa A mente mente A mente mente Né? Então a gente tem que ficar esperto Eu vi o debate ontem Sempre com aquele olhar De quem, pô Entende o O monstro que é Donald Trump Como ser humano Assim, né? Pessoa Absolutamente Desprovida Dessa preocupação Desse cuidado Desse humanismo Que a gente tanto defende E prega Aqui no No ICL Antes de ser um canal progressista Que a gente é A gente é um canal humanista E a gente fala isso sempre Então eu vejo aquele debate Meio que torcendo Para o Trump mal Mas é uma torcida E aí eu achei ontem realmente Que a Câmara foi bem Achei que tinha Uma coisa a favor dela Que o pessoal Sempre vai comparar ela Com quem estava antes dela E a base de comparação É muito ruim Porque o Biden Ele foi um desastre No último debate E isso é o que a gente chama De efeito base Você compara alguém Com algo que foi um desastre Né? É que nem às vezes eu falo Pô Vamos pegar assim Quando a gente está comparando O Lula com o Bolsonaro Só cuidado para a gente Não Errar a mão Quando a gente faz elogio Porque estamos comparando Com o Bolsonaro também Então é feito Comparar com o Guedes É mole E parecer bom Entendeu? Comparar com o Salles É mole E parecer bom Então tem coisa que é boa Mas tem coisa que a gente Tem que olhar o seguinte Tipo, a gente está achando Boa só porque está Comparando com o Inferno Com o Trump Ontem e a Câmara Eu tomei esse cuidado Então eu vi Mas eu achei realmente Que a Câmara foi bem Mesmo com esse viés Que eu tenho naturalmente Anti-Trump Mas eu entrei no site Que é o site que Faz aquela média Né? Das Empresas americanas Onde as pessoas Apostam em qual candidato Vai ganhar Põe aqui na tela Por favor Tá? Pra vocês verem E aqui uma coisa interessante Quando a Câmara começou a subir Aquela gente falou Sequência de notícia Positiva Primeiro Ela anunciou Que estava entrando Depois começou a ter Um monte de apoio Aí teve a Convenção Democrata O Obama A Michelle Obama A Oprah Todo mundo ali Declarando apoio Ela foi subindo 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 Passou aquela onda E eu comentei aqui O seguinte O Trump depois reagiu E o que as pessoas Não comentam É o seguinte O Trump Antes do debate Ele tinha aberto A maior distância De novo Sobre a Câmara Nessa média aqui Da chance que as pessoas Veem de cada um vencer Então o Trump Estava assim Bastante Na frente Da Câmara Quer dizer Bastante dentro Desse Desse universo Onde 3% 2% Decide a eleição Ontem Depois do debate Inverteu Totalmente Essa diferença Então o que o Trump Estava na frente É o famoso Sabe o jogo De 6 pontos Que a gente fala No futebol Então foi o jogo De 6 pontos E depois do debate De ontem A gente tem 51 contra 46 Então são 5 pontos Percentuais Na diferença De odds De chances Para cada uma Para cada uma Das duas candidaturas Então o que isso aqui Está mostrando É o seguinte O mercado Vamos chamar assim Viu a Câmara Como sendo Melhor que o Trump No debate De ontem E aqui onde a galera Obviamente Sempre onde a gente Põe dinheiro Também tem viés Aquilo que a gente Torre mercado financeiro Tem ali a torcida Das pessoas Mas aqui é uma coisa Onde está todo mundo Participando E dentro da turma De mercado E etc O Trump tem até Mais seguidores Do que a Câmara Agora só um ponto Interessante Ainda na história Do viés Que eu acabei de ver Como a cobertura Da imprensa Faz toda a diferença Eu acabei de abrir aqui O Instagram Do Financial Times Que é um jornal Financeiro Um dos mais lidos Do mundo E eu sempre achei Os caras mais tendenciosos Para o Trump E querendo bater Ali nos democratas Aí os caras Colocam assim Os momentos De destaque Do debate De ontem Aí eles fazem Um resuminho De 58 segundos Porque cabe Um minuto ali No negócio do Instagram Dos 58 segundos Tem 8 segundos Para a Câmara E 50 Para o Donald Trump 8 para a Câmara E 50 Para o Donald Trump Não pegam A frase mais forte Da Câmara E pegam aquela Onde o Trump Acertou do começo Ao fim Na hora de bater Então você vê Como cobertura de mídia É sobre isso também O ICL É sobre falar Dessas coisas também Que as pessoas Não percebem Então dá 8 segundos Para uns 50 para o outro O principal jornal De finanças do mundo Mostra como A cobertura de mídia Faz total diferença Mas vamos para a bomba De hoje Vamos para a bomba De hoje E não precisa colocar Ainda na tela Não Que é o seguinte A gente viu Nesses últimos dias E a gente vai falar Mais também Sobre essa operação Da Polícia Federal Que começou Prendendo A Deolane Que eu falei para vocês Eu nem sabia Quem era Pesquisei aqui no dia E tem gente Ah, mas é de esquerda Indicou voto no Lula Não sei o que Aqui é o seguinte Irmão Ninguém acha Que aqui As 60 milhões De pessoas Que votaram no Lula São a Madre Teresa De Calcutá E eu também não acho Que as 60 pessoas 60 milhões de pessoas Que votaram No Bolsonaro São fascistas Entendeu? Porque não é assim A vida como ela é Não é assim Se tu está No teu ar-condicionadozinho Ali Classe média Brincando de intelectual Xingando uma coisa Para um lado e para o outro Pode ser que tu entre Nessa Nessa vibe Agora se tu colocar o pé No chão Conversar com as pessoas Tu vai ver Em um monte de lugar O cara casado Com a mulher Que é bolsonarista O cara Vota no Lula Os dois estão ali Tomando uma pinga Conversando com o outro Esse é um papo meio Por incrível que pareça Esse negócio de dividir E falar assim Todo mundo ali é fascista Todo mundo aqui é santo Ou o contrário Todo mundo ali é petralha E todo mundo aqui é patriota Esse negócio É uma coisa elitizada É uma coisa elitizada É desconectada Com o que É a vida do povo Não é essa discussão Que tem No povo brasileiro Mas As opiniões E percepções Elas são Formadas por mitos Que você vai Espalhando E um dos mitos Que a direita Espalhou É que a esquerda Gosta De mamata Na cultura E que a esquerda Ganha um monte de dinheiro Com o Lei Rouanet Que é um absurdo Porque os grandes problemas Do Brasil São os intelectuais E os artistas Olha que maluquice Essa frase Como se os grandes Países do mundo Não se orgulhassem Exatamente E celebrassem E enaltecessem E bombassem Os seus artistas E os seus intelectuais São eles que fazem O país Ser um país reconhecido E ter ideias E avançar E ter progresso E etc Pois bem No Brasil A extrema direita Conseguiu colocar Essa pecha De que a esquerda É a mamata Da cultura E que os artistas Enfim Ganham um dinheiro Um mega oba-oba Com o Lei Rouanet Diga-se de passagem Apesar da Lei Rouanet Ser uma ideia muito boa Ela tem sim falhas Tem Claro que tem falhas Na Lei Rouanet Você tem vários artistas Que talvez sejam Os que menos precisariam Porque tem Assim Tem nome Tem capacidade De vender ingresso E etc E que concentram A maior parte Das verbas Da Lei Rouanet Isso melhorou um pouco Com aquela Lei Paulo Gustavo Com essas outras leis Que passaram na pandemia Que diluiu E distribuiu mais Que é o desejado Para a gente Para todo mundo Ter possibilidade De viver cultura De fazer cultura Mas A Lei Rouanet Tem sim Suas falhas Suas imperfeições E que tem que se acorrer Mas É uma lei Extremamente importante E que Eu Já fiz uma peça Com a Juliana Que a gente perdeu Dinheiro na peça Perdeu 50 mil reais Para fazer a peça E a gente arrecadou Lei Rouanet Que não cobriu Todos os custos da peça Mas a gente fez Porque a gente queria fazer E a gente Pô, eu escrevi a peça Ela atuou Ganhou um monte de prêmio Então era uma paixão nossa Fazer arte ali Mas cada água Água Que a gente comprava Para estar Na coxia Tinha que mostrar Três tomadas de preço Mostrar que você comprou A mais barata Ter a nota fiscal O recibo de cada negócio Não podia comprar Água ali do Do ambulante Que tava na rua Tinha que ser lugar Que o cara tivesse CNPJ É o maior Trabalho Fazer o negócio É o maior trabalho É a maior burocracia fazer Agora Existe realmente Uma mata na cultura No mínimo Uma mata Por que no mínimo Uma mata? Porque as características São tão graves Que mostram Que pode ser mais Até do que uma mata Principalmente Porque nessa operação Que prendeu a Deolane Que é uma operação Que fala sobre Investigação de lavagem De dinheiro Quem também Teve os bens bloqueados? O Gustavo Lima Quem tá foragido? O cara Que é sócio Lá do Gustavo Lima Ah, não é sócio Não é sócio Tava no iate do cara Comprou o avião Mas o cara Não passou o nome Do avião pra ele É o cara Dono da empresa De Bet Que o Gustavo Lima Faz os negócios todos Meu irmão Isso eu chamo de sócio Eu chamo de sócio Esse negócio Pra mim não tem outro nome Um negócio desse Então o cara Tá foragido Gustavo Lima Com os bens bloqueados A Deolane A Deolane foi presa Em esquema de lavagem De dinheiro Será que tem uma conexão Essa história É uma pergunta De lavagem de dinheiro Com essa mamata Na cultura Primeiro Dado Importantíssimo Que eu não sei Se vocês sabiam Que eu não sabia Show De prefeitura Com artista Não precisa ter licitação Vocês sabiam disso? Eu não sabia Vivian sabia Hoje sabia mesmo Não, eu sabia mesmo Porque a gente tinha A gente tá brincando Aqui por causa de ontem De um negócio Olha, é bullying Agora o Edu entrou nessa Gente, vocês já começaram A reparar Que eu sofri a bullying Só do William Agora o Edu Entrou nessa De fazer A TV Gaveta Você não tem noção Que eu recebo de mensagem Até hoje Mas a gente tinha trazido Essa informação já aqui Acho que quando a gente Falava dele também Quando você começou A trazer as denúncias dele Lá no ano passado ainda A gente tinha trazido Essa notícia Então Você não precisa de licitação Porque o cara alega o seguinte Não tem competidor Quem é o outro Gustavo Não tem outro Gustavo Então Tem essa brecha Olha a brecha De falar o seguinte Eu posso comprar Pelo preço que eu quiser Porque não tem licitação Ah, não é o preço que eu quiser É o preço que eu quiser Ah, mas não Tem que estar dentro de mercado Não sei o que Porque Senão o tribunal de contas Tô brincando, né Porque o tribunal de contas É mal barato que CP Não tem nada a ver Com o tribunal de contas aqui Mas só pra Dar aquela implicada Que eu gosto de dar todo dia Nos tribunais de contas Que são um horror No Brasil inteiro Mas vamos lá Não precisa de licitação Olha a frente que você abre Dinheiro público Pago Sem precisar de licitação Com valores muito altos Isso É o caminho Perfeito Pra possibilidade De lavar dinheiro E a gente vai descobrir Que uma das pessoas Que mais usou Desse artifício De ser contratado Por prefeituras Foi o Gustavo Lima E é o cara Que mais cobra No Brasil No Brasil Valor Pra dar shows Aí você imagina Não Mas pô Show Madonna veio dar show No Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pô aí Com a população Da cidade do Rio de Janeiro Sete milhões de habitantes Eu não sei quanto que é A população do Do Rio de Janeiro Da cidade 6.2 milhões 6.2 Então cheguei mais ou menos Perto ali da Da população Agora você imagina Você contratar Fazer contratos Milionários Pra contratar Pessoas Pra dar show Em cidades De 10 mil Habitantes 10 mil Habitantes Cidades que não estão conseguindo Construir escola Com dinheiro Público pagar E sem licitação Se isso não for Assim A definição maior De mamata Enfim Eu não sei o que é mamata Então vamos mostrar A notícia agora Gustavo Lima Chegou a hora Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala mal de mim Pra vários amigos meus Chegou a hora De falar mal de você Irmão Mas com dado Não é falar de opinião Mostrar os dados Então vamos mostrar Os dados aqui Pras pessoas Porque eles são impressionantes Shows de Gustavo Lima Consomem até Metade Metade Do orçamento Da cultura De pequenas cidades Um show Uma noite Imagina o que a cidade Tem pra usar O ano inteiro O show do cara Consome Metade Em uma noite O cantor sertanejo Costuma cobrar 1.1 milhão Por cada apresentação Paga por prefeituras É uma reportagem Exclusiva Do ICL Notícias Feita pela Débora Magan Chico Alves Só um dado Só um dado aqui Importante O que é que teve Mega trabalho É um trabalho de garimpo Pega no Google Aí entra no Google Aí você vê Que foi na tal cidade Entra na cidade Entra no site Acha a parte de contrato Então é uma outra Trabalheira Mas a gente fez Desse ano de 2024 Obviamente Não pegamos todos Que existem Mas o que a gente pegou Já é uma bomba 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 E mostra Quem é o cidadão de bem Quem é o cidadão de bem E que repetidas vezes Criticou o uso de verba pública E lei Rouanet E etc Pelos artistas brasileiros Que era o mote Principal de Bolsonaro Vamos Só um parêntese Que é quem Num último show Outro dia Falou do Pablo Marçal Também Lembra? Exatamente Irmão do Pablo Marçal O cara que está com os bens Sequestrados Porque Suspeita de envolvimento Num esquema de lavagem De dinheiro Que o sócio dele Está foragido Foragido O sócio do cara Né E Irmão Do Pablo Marçal Mas até combina Porque Pablo Marçal Condenado Por roubo De dinheiro De pessoas Através de fraudes De internet E que foi preso As pessoas não sabem O Pablo Marçal Foi preso E só foi solto Porque ele dedurou O resto da gangue Temos que lembrar isso Todo dia Quem é o Pablo Marçal Criminoso Criminoso mesmo Preso Né Vamos lá Vamos falar Bastante coisa Que a gente vai falar aqui E eu vou passando Dos pontos principais Conhecido por estentar Um estilo de vida luxústica Exibir nas redes Enfim Seus bens E artes Casas Etc Ele teve A fortuna dele exposta Esses dias Por um motivo Nada glamuroso Nem nobre Ele está sendo investigado O Gustavo Lima O irmão do Pablo Marçal Irmão que ele falou Né Meu irmão Etc Por envolvimento Por envolvimento No esquema De lavagem De grana Com jogos ilegais Na mesma operação Policial Que prendeu A Deolane Bezerra O cantor Viu a justiça Bloquear 20 milhões De dinheiro De caixa E também Sequestrar imóveis E embarcações Em nome da sua empresa Essa balada De eventos e produções Que foi o que a gente usou Para buscar Esses contratos Sabe-se lá Se ele tem outras empresas Que fecha contratos Também Porque normalmente Essas pessoas Tem várias empresas Fora do foco Dessa investigação A outra fatia Importante Da renda De Gustavo Lima Que tem origem Em uma prática Bastante questionável Põe aqui Que daqui a pouco Vai vir um gráficozinho Que vocês vão gostar Levantamento exclusivo Feito pelo portal ICL Notícias Revela que Só em 2024 Com o que a gente achou Só com o que a gente achou Ele faturou 12 milhões Em 11 shows Pagos por prefeituras Quase todas elas Em cidades pequenas Ou médias Para isso Os prefeitos Usam boa parte Às vezes quase todo O dinheiro Do orçamento municipal Algo que pode comprometer Outras iniciativas culturais E até serviços básicos Alimentação nas escolas Serviço nas escolas E tem Se você for entrar No ICL Notícias Tem lideranças De cidades dessas Falando Pô As escolas Estão precisando De um monte de recurso Não recebem melhorias Há um tempão Está faltando coisa E o cara contratou Cidade pequenininha Contratou o show Do Gustavo Lima Vamos lá Mais um pedacinho aqui Vamos lá da matéria Nessa lista As cidades pequenas E agora vamos pegar Uns exemplos Mara Rosa Vocês já ouviram Falar de Mara Rosa? Um beijo Para a galera de Mara Rosa De coração E que vocês saibam O que a turma de Mara Rosa Está fazendo Por uma noite De oba-oba E de alegria Porque é divertido Um show desse É bacana ir num show desse Eu já fui Em vários shows sertanejos Eu falei aqui outro dia Eu gosto de música sertaneja Sempre cresci com o negócio De cavalo Tem o negócio lá da doma De cavalo racional Que eu faço Gosto de andar a cavalo Gosto de campo Tem ali meu sítio Que eu chamo de fazendia Para as crianças Porque tem ali O porco A vaca Os cachorros E etc Eu gosto de música sertaneja Sempre gostei Agora Turminha de Mara Rosa Meus amigos e amigas Olha o que aconteceu Na sua cidade Vocês que tem apenas 10 mil habitantes Morando na sua cidade No dia 23 de maio O rei do Tchê Como é que fala isso aqui? Tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê É isso? É O rei do Tchê-tchê-tchê-tchê Foi contratado Sabe o show que ele fez aí? Então Por um milhão e cem mil reais O que equivale A dez por cento Da verba Do ano inteiro Para a cultura Que são dez milhões E quase um e meio por cento De toda a verba Que tem para tudo na cidade Para uma noite Para um show Pois bem Vamos botar a próxima cidade No município de Campo Verde Em Mato Grosso Um abraço para os irmãos e irmãs De Campo Verde No Mato Grosso Gustavo Lima Fechou no início de julho Um contrato Para se apresentar Pelo mesmo cachê É meio que a tabela ali Do negócio que rola Nesse caso O gasto do município Com cantor Equivale a metade Metade Do orçamento Do ano inteiro Para a cultura Na verdade É mais do que a metade 52% Da verba Do ano inteiro Para um show Uma noite Uma cidade Com 50 mil habitantes 24 reais Por cada um Dos 44 mil habitantes Menos 50 mil habitantes 44 mil habitantes Vamos lá Vamos continuar O negócio Para a gente ver Com o que a gente está lidando Olha aqui Esse resumo Que está no site do ICL Aliás No portal do ICL As pessoas podem entrar Tem ali Um A gente chama de dashboard Ou seja É um quadro De cada uma das cidades Dizendo Quem é o prefeito Ou prefeita da cidade Qual o partido que é Qual é a verba para a cultura Qual é a verba total Quanto foi Um trabalho primoroso Primoroso Feito pelo ICL Porque aqui a gente faz as coisas com dados A gente não faz no oba-oba A gente faz Investigando Vendo Entendeu Trazendo as fontes E etc Então aqui tem as cidades Então em Campo Verde 1 milhão e 100 mil De cachê 52% Da verba anual Tupã São Paulo 37% Da verba anual Para a cultura Para um show Do Gustavo Lima Petrolina 20 Quase 30% Ou seja Estamos quase com 1 terço da verba Da cultura do ano Para o Gustavo Lima Nova Russas Ceará 1 quarto da verba do ano Para a cultura E assim por diante Vocês vão ler Olha o absurdo Dinheiro público Sem licitação É dinheiro De imposto Meu, teu De todo mundo Ah não é só da cidade Não é só da cidade Porque as cidades recebem repasses Que são repasses federais Dos nossos impostos todos Olha o que a gente está falando Irmão Olha o que a gente está falando Irmão Ah A grana é o seguinte É orçamento secreto Para o lado Contra Se fizer Um pente fino Nos shows Que acontecem Nessas pequenas cidades E nos contratos É um dos maiores Escândalos Do país É um dos maiores Escândalos Do país Grava o que eu estou falando Vamos lá Continua com a matéria aqui Por favor Que é a bomba do CL do dia Olha só Gustavo Lima Ele já teve No foco Dessa investigação E por algum motivo Quando ele virou O foco da investigação Em 2022 Ele parou De fazer os shows Não é estranho? Há dois anos O cantor estava No centro do escândalo Que identificou Prefeituras Que comprometiam Grande parte do orçamento Para esses shows Integrantes do Ministério Público Entraram com uma ação E chegaram até A conseguir cancelar Algumas apresentações Só que os artistas Não foram investigados Quem tinha que ser investigado Não foi investigado E sim as prefeituras Que contrataram Por valores Absolutamente desproporcionais Para a capacidade financeira Das cidades Que são cidades pequenas O foco da investigação Chamou a atenção Especialmente Porque muitas Das estrelas Desse gênero Faziam umas críticas Gigantes A lei Rouanet Como Gustavo Lima E mamando Nas tetas Do dinheiro público Em shows Sem licitação Em cidade pequena Que precisa do recurso Por repassar A lei Rouanet Que repassa dinheiro De renúncia fiscal Aos artistas Essa era Uma das principais Argumentações E motes Da campanha De Jair Bolsonaro A quem a maioria Desses artistas Inclusive Gustavo Lima Apoia Enquanto diziam isso Vários artistas Populares E sertanejos Também Mas populares Recebiam milhões De reais De pequenas prefeituras No interior Inclusive E eu falo isso Por causa da Deolane Alguns Que declaram voto No Lula Inclusive artistas Que também Se colocam Como de esquerda Não vamos A frase Que o presidente De Cuba Falou pra gente Não vamos romantizar Cuba Cuba tem um monte De problema Entendeu? Não vamos romantizar A esquerda A esquerda Tem um monte De problema Mas vamos lá A maioria Desses artistas São artistas Abraçados Com Bolsonaro E que defendem E que defendem Essa ideia De que a cultura É a maior mamata Sendo que eles São os que mais mamam Mamata De mamar Dinheiro ali Eles são os que mais mamam Esse dinheiro público Põe aqui mais um último trechinho Pra gente finalizar aqui A legislação permite Que shows Sejam contratados Sem licitação Essa é a parte chave Principalmente Pra fazer a conexão Com a questão Da possibilidade De lavagem de dinheiro Mas Desde 2022 Promotores Do Ministério Público Estão atentos A esse tipo de espetáculo Por outros motivos Tanto pelo alto valor Do cachê Quanto por questionar A capacidade Das prefeituras De costeá-los Mas Existe outra preocupação Coibir A prática De lavagem De dinheiro Olha como tudo Se encaixa Irmão Olha como tudo Se encaixa Olha como o enredo No final fecha Tem a Quando você aprende Da primeira aula De roteiro Roteiro de cinema E etc Eu fiz Ali o curso De roteirista Durante um ano Na academia De Nova York Primeira aula O cara fala o seguinte Regra no roteiro Se na primeira cena Aparece uma arma Em cima do cômodo Essa arma Tem que ser disparada Até o último ato Senão não tem que aparecer Se tem uma coisa Que está ali No final Fecha o enredo Tudo que está ali Tem que estar Um bom roteiro Tudo que está ali Tem que estar Por um bom motivo Está começando tudo A fechar Está começando tudo A fazer sentido Os shows Do Gustavo Lima Com a investigação Da Polícia Federal Que mostra Uma investigação Uma possibilidade De um mega esquema De lavagem de dinheiro E as coisas Não são separadas É isso Que é o medo deles Que é essa preocupação Que eles têm Atual secretário Nacional de Segurança Pública Mário Sarrubo Era chefe Do MP de São Paulo Há dois anos atrás Quando fez um alerta Sobre essa possibilidade De desvio De contratação De shows Feitas pelos municípios Paulistas Existem algumas suspeitas E investigações Porque a contratação Pela Prefeitura Pode ser Um ato De limpeza De recursos Arrecadados De forma irregular Em outras palavras É o que a gente Sempre falou aqui O dinheiro chega Sem muita origem Sai com carimbo De Prefeitura Com origem Esquentou O dinheiro Eu não estou falando Que ele veio frio São as investigações Que vão ter que dizer Mas eu te garanto Ele sai quente Ele sai quente Eis com vocês Tchere-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima O garotão Que fala mal De mamata De lei Rouanet E dinheiro público E o cara que mais Cobra caro Shows Sem licitação Para pequenas prefeituras De lugares Que carecem De muita Infraestrutura E recursos E chega a utilizar Até metade Metade Da verba De algumas pastas Para o ano inteiro Numa noite de show Com vocês Gustavo Lima O homem Que é o irmão De Pablo Marçal E que está Atualmente Com seus bens Sequestrados Com 20 milhões De reais Bloqueados E com o seu Parça O cara que comprou O avião Mas não passou o nome O cara que é o dono Da empresa de aposta Que ele faz as propagandas O cara que estava No iate dele Na Grécia Junto com ele Celebrando o aniversário Foragido Foragido Da justiça Leiam essa matéria No ICL Notícias E enviem Para todos Os seus contatos Principalmente Para a turma Que acredita ainda Nessa mentira De que Eles são contra O uso De verba pública E etc É isso Sobre o assunto Do Gustavo Lima Mas Como a gente falou Da Deolane também Eu queria trazer Um ponto Rapidamente aqui Se vocês me permitem Que é de uma coisa Que a gente falou muito Aqui no ICL também Põe na tela por favor Que é importante Confiei Apostei E me iludi Fã Processa Deolane Após perder 322 mil reais E eu acho que isso Tinha que virar moda Não só Principalmente Para a questão Das apostas Porque é dinheiro Na veia Mas eu acho Que você tinha Que responsabilizar As pessoas Que fazem as propagandas Principalmente Se elas são Grandes Influenciadoras Entendeu Se o cara Você pega Vamos pegar um exemplo Uma pessoa mega famosa Um artista Um cantor De rock De pop De samba De pagode Bota ele Para fazer propaganda De uma corretora Que surgiu nova Todo mundo vai Na confiança do cara O negócio é uma Mega fraude Todo mundo perde dinheiro Ou é uma pirâmide financeira Como é que Como é que a gente vai dizer Que o cara não tem culpa Se as pessoas entraram Por causa dele Né Então A Fã Processou E olha que história Ela perdeu 322 mil reais Eu estava lendo Outro dia De uma 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 mulher Até tentar depois pegar Se não der para hoje A gente pega para outro dia Que perdeu Mais de 250 mil reais Com o Pablo Marçal Porque pagou Para entrar no curso Ele dizendo Que tinha Ali o macete Para ela ficar milionária E aí Gastou Mais de 250 mil reais Chegou no curso O cara só falou Acredito em você mesmo Vamos com tudo Trabalha duro Aquelas frases De para-choque De caminhão Ela só falou Mas calma aí É 250 mil reais Eu gastei Para isso aqui É É isso aí Para isso você gastou Só que aqui Nem a frase de para-choque De caminhão tem É botar na aposta E perder Então olha só Confiei Apostei Milo de Fã Processa Deolane Após perder 322 mil reais Põe aqui por favor Os dois trechinhos Que eu separei Vocês vão ver Umas fotos Que são bacanas A servidora Ariane Rosa Pereira 31 anos Afirma ter perdido 322 mil 750 reais Em um site de apostas Ela resolveu Processar os Influenciadores Deolane Bezerra Virgínia Fonseca E Carlinhos Maia Pois Segundo ela Eles teriam incentivado As apostas Em suas redes sociais A ação judicial Que pede reparação De 1,1 milhão Foi aberta No Tribunal de Justiça De Goiás Pouco antes Deolane ser presa Então foi antes Não foi na moda Do negócio Mas não tem problema Ser na moda não Às vezes a moda É importante Porque faz as pessoas agirem Eles apostavam E mostravam Seus ganhos Isso me iludiu Fazendo com que eu acreditasse Que poderia acontecer O mesmo que É assim que eles fazem É assim que faz com o negócio De day trade também O cara faz 500 apostas Pega as duas Que funcionaram E fala Olha só como dá pra ganhar Olha como é fácil ganhar Olha como eu ganhei E a galera vai na onda E não tem nenhuma Nenhuma punição Regulação Agora tá começando E porque o ICL Trouxe esse tema Porque ninguém trouxe E tem muita gente Que tá falando o seguinte A Globo Tá botando ali pilha No negócio da Deolane Porque a Globo Tá entrando no negócio De apostas E tá querendo tirar os concorrentes Pode ser verdade também E a gente tem que destacar isso E tem que falar Que a Globo Tá fazendo assim A coisa mais perigosa Desse país Que é juntar A maior arma de comunicação Em massa Que você tem no país Ainda Que a TV Averta Globo Com o maior Conhecedor De como viciar As pessoas em jogos Que é a MGM E eles tão fazendo O negócio junto Com uma concessão Pública Eu vou repetir Com uma concessão Pública Que é a TV Globo Ou seja Uma concessão pública Vai ser usada Esse negócio Começando a acontecer Tomara que a gente Consiga botar pressão O suficiente Pra esse negócio Não acontecer Acho difícil Já fiquei sabendo Que a Globo No ano passado A verba De apostas Foi um número assim O William Acho que foi mais Depois eu também Vou ver certinho o número Porque eu não gosto De falar nada De sopetão Eu vi outro de um número Acho que são mais De 600 milhões De reais Verba que a Que a Globo Recebeu de propaganda Das vets São mais de 600 milhões De reais Então é o seguinte Irmão Eles tão criando Essa bomba De vício Com uma concessão Pública Então tem muito Ataque pra Deolane Que é Só na TV24 O patrocínio Da Esportes A sorte Foi de 80.2 milhões De reais E um programa Só na Big Brother Então é isso mesmo Pode ver Depois foi mais De 600 milhões Pode dar Google Mais de 600 milhões Bets Globo Vai aparecer o negócio Loucura Mas vamos lá Então ela apostou Porque os caras Diziam que ganhava dinheiro Ah mas pô O pessoal é bobo Tem mais que perder dinheiro Quem fala isso Meu irmão Eu sinceramente Eu até bloqueio Do meu Instagram Porque eu acho Tanta falta de humanidade É o cara que faz Ah o cara que tá viciado Em cocaína Meu irmão Tem mais que ficar viciado Mesmo Porque não tem força Pra ficar ali na 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 sobriedade Aí Olha o trechinho Por que as pessoas se viciam Vamos colocar aqui Põe aqui Por favor Recebi dinheiro E recebi apostar Tudo começou em setembro Do ano passado Quando eu tava de férias Em casa Mexendo no Instagram Me deparei com as postagens E stories de influenciadores Jogando e ganhando dinheiro Vi pela página Da Virginia Fonseca E depois com a Deolane E Carlinhos Que apostavam E mostravam seus ganhos Isso me iludiu Fazendo que eu acreditasse Que poderia acontecer Mesmo comigo Põe o próximo trechinho Aqui Que eu separei Por favor Estava passando Por um momento difícil É isso Tinha perdido Uma tia Tava com depressão E tive problemas Com a minha mãe E tinha saído de casa Eu tava frágil E acabei sendo enganado É a mesma história Da droga É a mesma história É a mesma história Da cocaína Da heroína A gente vive Num modelo De sociedade Num modelo econômico Que joga as pessoas Pro fundo do poço Que faz as pessoas Frágeis Que faz as pessoas Deprimidas Que faz as pessoas Cansadas Que faz as pessoas Desesperançosas Que faz as pessoas Desesperadas Pra acreditar Numa saída Aí o Bolsonaro Se põe como a saída Eles abraçam O Marçal Se põe como saída Eles abraçam O Tigrinho Se põe como a saída Eles abraçam Numa boa Não é querer tirar A responsabilidade Dessas pessoas As pessoas tem que ter Essa autorresponsabilidade Mas meu irmão Minha irmã É desumano Apontar o dedo Pra essa pessoa E falar A culpa é toda tua Deixa a galera Promover o vício O que quiser É desumano pensar assim E é errado pensar assim E aqui Algumas das propagandas Com influenciadores Cara que eu quase caí pra trás Quando a parada aumentou aqui É maneiro esse efeito Que a galera deu do zoom aqui De influenciadores Que Enfim Impactaram ela Segundo Essa reportagem aqui Mas Pra mostrar As pessoas Elas entram nessa jogada Porque elas estão Fragilizadas Elas estão no perrengue Elas estão endividadas Os bancos Endividaram Elas E aí elas tem que Sair dessa dívida Elas estão com dívida Com agiota E se não pagar Os caras vão ameaçar O filho Vão ameaçar a filha Vão ameaçar eles De morrer Então eles tem que se mudar De lugar Ou tem que arranjar Uma maneira Pra tentar Uma tentativa Então assim É muito mais sério Do que as pessoas imaginam E volto a dizer Eu entendo a sedução Que é a montanha De dinheiro Que é oferecida Para os influenciadores E influenciadoras Fazerem propagandas De apostas Mas não Façam Quem faz É cúmplice Quem faz Tem sangue Nas mãos Quem faz Tem morte Nas mãos Quem faz Tem família Destruída Nas mãos Quem faz É culpado Ou culpada Também Pela destruição Que está acontecendo Com a população Pobre brasileira E se você já fez Ou faz A atitude corajosa É parar E não fazer mais E se possível Falar que não faz Porque descobriu As pessoas falam Ah porque o O Felipe Neto Sócio de vocês Fazia negócio com a Blaze Irmão não precisa Atacar o Felipe Neto Não me ataca Porque eu fui do mercado Financeiro 20 anos Eu fui do mercado Financeiro 20 anos É isso aí Eu fiz Eu acho que assim A gratidão Que eu tenho Para a vida É ter em algum momento Cair da ficha E ter querido sair Ah mas Devolve então O teu dinheiro Para quê? Para você irmão? Para você que eu vou Devolver o meu dinheiro Eu vou pegar o meu dinheiro E fazer o que eu faço hoje Tentar Quebrar esse sistema Tentar mudar as coisas Meu dinheiro não é usado Para comprar Ferrari Porque eu não tenho Ferrari Entendeu? O meu dinheiro não é usado Para morar em Casas na Babesco Porque eu moro na mesma casa Há maior tempão Entendeu? Não é para comprar fazendas Lá de fundos Que eu tenho o meu sítio Também há bastante tempo É onde eu quero envelhecer E morrer por ali Entendeu? É a gente chegar E pedir para essas pessoas Tipo Para irmão Para irmã Muda a cabeça Você está destruindo vida E aí usa o teu poder de influência Para construir um mundo melhor Aproveita que tu está na moda Porque até isso vai passar Daqui a 10 anos Ninguém mais está falando Desses influenciadores Daqui a 5 anos Ninguém mais está falando Desses influenciadores Usa para alguma coisa boa Esse poder que você tem hoje De influenciar as pessoas Vamos que vamos Vamos que vamos Edu E eu quero aproveitar Para chamar a nossa audiência Porque está demais Como é que estamos? Nossa Olha aí Olha aí Que isso aí Calma É assim mesmo? É É 7 mil na frente da Jovem Pan Acho que o máximo que eu tinha visto Era 6 mil Está abrindo a diferença É volta mais rápida Não tem aquilo na Fórmula 1 ICL Notícias fez a volta mais rápida E abriu em relação ao segundo Corre atrás do vice-líder Que o líder disparou Muito bom Deixa eu agradecer aqui A nossa audiência Até aproveitar para registrar Porque no comecinho eu falei Fala aí com quem você está assistindo o programa Então rapidinho aqui Só a Ângela Rodrigues da Costa Fala que está assistindo com o marido João Um abraço para vocês dois E o Venilton Toledo Bom dia Estou em Douradinho Machado Sul de Minas Estou assistindo com os meus patches Maravilha Então um abraço para vocês E vamos lá chamar a Heloísa Vilela Que já está pronta de Brasília Porque ontem ela veio aqui Falou que ia assistir esse debate Ontem do Trump e da Câmara E trazer todos os detalhes Missão dada Missão cumprida Bom dia Helo Bom dia Não ia perder isso por nada desse mundo E acho que foi mais ou menos Atingiu as expectativas Acho que o que a gente esperava De um debate um pouco mais intenso Com uma troca De acusações e defesas e tal Acabou acontecendo Então acho que não decepcionou Agora acho que acima de tudo Quem vai anotar 10 no debate Foram os moderadores Exatamente Helo A gente falava disso aqui Na abertura do programa Aliás uma lição aqui Para os debates também E para as sabatinas Que a gente tem no Brasil Acho que você pode começar Destacando isso Mas deixa eu só aproveitar Para trazer mais um pouquinho De informação aqui Para a nossa audiência Que está ligando agora Então esse encontro Esse debate O melhor aconteceu E foi transmitido Ontem à noite Pela ABC News O encontro entre a Câmara E o Donald Trump Foi um dos mais aguardados Nos últimos 60 anos Era como isso Estava sendo anunciado E é importante dizer também Que ele passou a maior parte Do tempo se defendendo Bem diferente do último debate Em que ele participou Com o Joe Biden Eu acho que Agora com esse contorno Helo Vamos falar um pouco Como é que os moderadores Conseguiram trabalhar com isso Com essa coisa De ele ficar Se defendendo Na defensiva E mentindo Exatamente Acho que são dois pontos Fundamentais Porque ele perdeu A chance de ouro Que ele tinha De virar para a câmera E dizer Olha Pensa aí Você está melhor hoje Do que você estava Há quatro anos Ou há quatro anos Você estava melhor Porque a economia americana Ratiou mesmo Na saída da Covid Houve um aumento Da inflação E foi ela Que marcou O governo Biden Então ele podia muito bem Ter aproveitado isso Mas não conseguiu aproveitar Porque a Kamala Harris Foi muito eficiente Em desestabilizar o Trump Em ferir o ego dele E com o ego ferido Ele não aguenta Ele começou A se debater Ali A sair do sério E tentar atacá-la E aí começou a falar Um monte de absurdos Então eu acho Que aí entra Um papel fundamental Do jornalista Ou dois jornalistas Que estavam conduzindo O debate Porque jornalismo É para isso Pegar uma mentira Absurda Sendo dita ao vivo E desmenti-la Imediatamente Eles fizeram isso Em alguns momentos Eu acho que dois deles Foram fundamentais Um foi quando ele falou Aquele absurdo Que ele insistiu Na história da imigração E falou que Imigrantes do mundo inteiro Estão chegando Nos Estados Unidos E por isso O índice de criminalidade Nos países de origem Desses imigrantes Estão caindo E que os índices Nos Estados Unidos Estão subindo Imediatamente O jornalista disse Olha Esse não é o dado Do FBI O FBI mostra Que os índices De criminalidade Estão caindo Nos últimos dois anos Nos Estados Unidos E aí ele falou Ah, mas o FBI Fez dados falsos Isso é fake Enfim Perdeu Completamente A moral, né E a outra Foi a história De que os imigrantes Estão invadindo As cidades E em Springfield Em Ohio Eles estão comendo Os cachorros e gatos Os pets Ele disse isso, gente Eu juro pra vocês Que ele disse isso E claro Imediatamente O jornalista falou Olha As nossas equipes Entraram em contato Com a cidade de Springfield Não existe nenhuma denúncia Na polícia Não existe reclamação Na prefeitura Então deixaram claro Que ele mais uma vez Estava mentindo Acho que isso foi fundamental E é assim que o jornalismo Tem que trabalhar Quando você vai Pra um debate Você vai conversar Com políticos Você tem que estar preparado Pra desmentir Na hora Qualquer mentira Que eles apresentem Porque senão Fica aquela confusão E passa-se uma mentira Como se fosse verdade Isso não pode acontecer Então foi Um excelente exemplo Agora eu acho Que a Kamala Harris Foi muito eficiente Na maneira de tirar O Trump do sério Porque ela foi ali No que ele tem mais dificuldade Que é aguentar ataques Ao ego dele A imagem que ele quer projetar Esse começo aí Foi fundamental Vocês prestem atenção Ela vinha por fora Ali dos púlpitos Pra falar com ele Achando que ele Via se encontrar com ela No meio do caminho Ele muito mal educado Não foi Ficou atrás do púlpito dele Ela não teve dúvida Foi lá na direção dele E o cumprimentou E deixou muito claro Eu tô aqui Pra debater com você Eu não tenho medo de você E vou olhar bem Pro seu rosto Vou olhar bem No seu olho Então ela já começou Dando as cartas E falou o nome dela, né? Kamala Harris Ela foi muito legal Isso também É porque Você sabe que eles Nunca tinham se encontrado Pessoalmente? Essa foi a primeira vez? Eu não sabia Então Ela foi se apresentar Ela foi se apresentar Sagaz, né? Foi se apresentar E o Trump Tava meio que preparado Pra desprezar Agora, gente Tem uma medida Que eu acho muito interessante Do bom resultado Que ela teve Não vou dizer Que mudou o resultado Da eleição Que agora tá tudo resolvido Não é isso Mas ela teve Um bom resultado A ponto de terminar o debate E pedir mais um Ela dizia Acho que a gente Devia ter um novo debate E chamar pra mais um debate E o Trump Qual foi a primeira reação dele Quando acabou o debate? Reclamar Da condução do debate Dizendo que a rede ABC Tem que fechar Porque é um horror É um absurdo Que ele prefere Até a CNN Que fez o último debate Perfeito, Elô E Muito importante Eu falei já aqui no começo Essa questão Do desmentido na hora Aliás, ela falou de Springfield É daquele cidadão americano Do Homer Simpson Não é de Isso Mas vamos lá Uma coisa que a Elô falou Que são dois pontos Que me chamaram a atenção Eu tava comentando aqui Que essas pessoas Assim, elas não são robôs Elas são falíveis Então, ah, porque o Trump Em debate O cara já apresentou Programa na TV Não sei o que Ela foi na vaidade do cara Foi no ego Como a Elô falou Tá lá Vaidade das vaidades Debaixo do céu Tudo é vaidade Eclesiastes 1 Todo mundo E o cara Eu fiquei impressionado Porque eu falei Cara, o cara deve ter ido preparado Ele não aguentou Ele perdeu assim Ele perdeu a linha Minha filha De 10 anos Tava assistindo Ela sabe falar um pouco De inglês, etc Mas o negócio é rápido É dinâmico Não sei o que Então é mais a linguagem corporal Ela chegou pra mim E falou assim Caraca O cara tá nervoso Ele tá nervoso pra caramba Né, papai E pô, ela tá segura Ela tá indo bem melhor Só que eu não tava acompanhando O mérito das coisas Era 100% a linguagem corporal E eu falei Pô, que bacana Que você tá falando isso E legal também Que o seguinte A galera achou Pô, ela é Prosecutor, né Não sei o que Promotora E foi procuradora Da justiça Então vai entrar Sabe falar E vai chegar chegando E ela chegou nervosa Ela assim Ela engatou Depois de 10 minutos Mas chegou nervosa também Então é isso, gente As pessoas são falíveis As pessoas têm pontos fracos Não precisa ter medo De debater com ninguém Entendeu? Pô, o Marçal Porque o Marçal É o... O Marçal tá se atrapalhando Todo agora Outro dia eu vi uma do Marçal E você ter um negócio na hora Você estudar os dados Você atropela Você acaba com outro O Marçal chegou num debate Falou assim Não, porque Eu vou triplicar O efetivo da polícia Da Guarda Municipal De São Paulo Aí o cara chegou E falou E quanto é que tu vai gastar Pra isso? Aí ele 100 milhões de reais Aí o cara Foi engraçado Porque hoje O gasto com o pessoal Da Guarda Civil de São Paulo São 700 milhões de reais Então como é que tu vai triplicar? Tu teria que fazer uma regra simples Tu gastaria um bi e quatrocentos Tu vai gastar com... Ah não É Isso é só pro começo Depois Aí ele se atrapalhou todo Ou seja Cara É tu chegar com o fato Com a verdade Com a presença E sabendo que as pessoas são humanas Você vai ficar nervoso também Você vai embalar depois Você... É... É tudo isso É legal ver esse lado humano também E contando tudo isso Eu concordo com o Elô A Kamala Ela foi melhor nesse debate Se fosse uma Uma luta de boxe Eu acho que era por uma diferença pequena Mas unânime Porque luta de boxe tem isso Às vezes é decisão dividida dos juízes Eu acho que não foi decisão dividida dos juízes Foi decisão unânime Mas por uma margem pequena como deve ser Mas não foi nocaute Isso não foi Não foi nocaute Assim Ninguém esperava no nocaute Porque o Trump é um cara bom de debate Entendeu? Um cara que sabe se virar ali na TV Entendeu? Mesmo com as mentiras dele Mas eu acho que ele... Isso Mas eu acho que no que ele sentiu o ego ferido Ele não conseguiu reagir Com boas falas E falando pro público Isso Em vez disso ele ficou tentando rebatê-la Então por exemplo Ela foi lá e disse Que como o vice-presidente Viajou pra vários países E que os líderes mundiais Riem dele Imagina o ego dele como ficou Depois ela disse Você foi demitido por 81 milhões de americanos Que é o número de votos que o Biden teve Na eleição que ele venceu do Trump Cara, o cara ficou louco E aí ele repetiu Foi muito boa e muito forte Ela se preparou muito bem pra esse debate Ela tinha frases prontas Que ela não jogou de cara Ela esperou a hora certa de usar Ela foi muito eficiente E ela sabia que demitido É uma coisa que ele usava no programa de televisão You are fired E ele fala que demitiu muita gente No governo dele Que era incompetente Então ela pegou justamente uma coisa Que ele usa E usou contra ele E ele não soube reagir E ela falou muito bem sobre o aborto Que é um ponto muito importante Porque a maioria da população Tá com ela nesse ponto Tá contra ele Tá contra a decisão da Suprema Corte Que acabou com o direito ao aborto no país Que já vigorava há 50 anos Então ela pegou nesse ponto muito bem E ela pegou outro ponto bom também Que às vezes pra gente aqui no Brasil Passa desapercebido Que é a situação do programa de saúde Que ficou conhecido como Obamacare É um programa de saúde que tem suas... Sim Não, desculpa te interromper Só porque você tá falando de três pontos Que eu queria mostrar E a gente tem as frases Só pra gente não seguir direto Então vamos voltar um pouquinho Eu quero trazer esse ponto Que você trouxe agora Da demissão Tá, vou ler a frase dela Então ela fala assim Donald Trump foi demitido Por 81 milhões de pessoas Os líderes mundiais Estão rindo de você Os líderes militares Dizem que você foi uma vergonha Talvez não tenhamos No candidato à minha direita O temperamento Ou a capacidade De não nos confundirmos Com os fatos E aí vamos trazer também A frase do aborto Que é super importante Porque esse é um dos temas Que foi mais discutido Um dos temas mais discutidos Durante toda essa campanha E aí ela fala o seguinte Não é preciso abandonar a fé Ou crenças profundamente arraigadas Pra concordar que o governo Donald Trump certamente Não deveria dizer a uma mulher O que fazer com o seu corpo Por que que ela disse isso? Porque o Trump disse Que os democratas são radicais E que a candidata E que a Câmara Apoia a execução de bebês Após o nascimento E aí essa foi a resposta dela Só queria trazer esses dois pontos Antes da gente chegar No tema de saúde Pra gente trazer Como destaque aqui E aí Elô O William quer fazer Uma intervenção também E aí a gente já volta No ponto que você parou É não, eu quero só reforçar isso Eu queria que Elô reforçasse A importância da moderação Do debate, né Elô? A gente tem visto E assim, as análises Que eu vi pelo menos Dos analistas dos Estados Unidos É que o debate foi bom Bom no sentido de troca de ideia Né, assim Quem assistiu o debate Eu vi ontem o debate inteiro Também deu pra entender O que pensam mais ou menos Os candidatos Foi bom pra Câmara, né Que é menos conhecida Do que o Donald Trump Mas a parte da correção Em tempo real Era uma coisa que também Não era comum Nos debates americanos, né Eles vão se adaptando A essa necessidade Essa história Do jornalistas da ABC News Terem telefonado Pro prefeito de Springfield Já sabendo Que essa fake news Ia aparecer Inclusive Springfield, Ohio Não é a cidade do Homer Simpson Porque tem É várias cidades Viu, Edu Só tem vários Springfield Nos Estados Unidos A escolha Lá dos criadores Dos Simpsons De Springfield É porque tem muitas Nos Estados Unidos inteira Então não se sabe Que Estado fica Mas eles ligaram Pro prefeito Springfield Pra perguntar pra ele E ele falou Obviamente que não E é uma fake news Reciclada, né Elo Aqui no Brasil O Bolsonaro falou Em 2022 Que Araraquara Cidade governada Pelo PT As pessoas As pessoas estavam Comendo cachorro Por conta da pandemia De Covid-19 Essa checagem Em tempo real Também aconteceu Nessa história Do aborto Parece que Nesses temas Mais Sociais Não econômicos Essa checagem Vai ser mais importante E acho que é um modelo Que precisa ser copiado Pro Brasil O Pablo Marçal Aqui por exemplo Tem feito isso Com frequência Mentido Desinformação Essa correção Que o Edu trouxe Muito bem aqui Que ele sofreu Da Raquel Landim Em uma entrevista Tem que acontecer Nos debates Porque essa história Do aborto Que acontece no Brasil Aconteceu lá Parece que é fundamental A gente pensar Nesse modelo aqui também Exatamente E não foi assim Não dependia do assunto A correção Eu acho que dependeu Mais do ultraje Do volume Do tamanho Da mentira Então quando o tamanho Da mentira Passou demais no ponto Eles entraram Agora isso é uma decisão Do jornalismo Da ABC A CNN Não fez isso Em momento algum No debate Que ela fez Entre Joe Biden E Donald Trump Então isso foi Ponto positivo Para o jornalismo Da rede ABC Que adotou essa postura E eu acho que aí Cabe a cada jornalismo E cada empresa De jornalismo Olhar pra isso E pensar o que fazer Da próxima vez Acho que foi Uma grande lição Agora A Kamala Harris Aproveitou muito bem Essa história do aborto O Trump Mentiu absurdamente Disse que ela E o vice Apoia o aborto Aos nove meses E apoia o inclusive Depois que o bebê Nasceu Uma execução Da criança Olha que maluquice Quem que vai acreditar Numa coisa dessa Mas a gente sabe Tem gente aqui no Brasil Que acreditou Na mamadeira de piroca Então é a mesma coisa Então tem que ser Desmentido na hora Pra reduzir O número de pessoas Que vai acreditar Nesse absurdo Ela falou A frase que a Vivi Leu agora há pouco Quando ela fala Confusão Sobre os fatos Ela tava jogando Em cima do Trump A incapacidade Uma dúvida A respeito Da capacidade Cognitiva dele Virando o jogo Do que aconteceu Com o Joe Biden Que também foi bem esperto E ela falou O tempo todo Várias vezes Em virar a página Pelo menos três vezes Eu contei Em virar a página Quando ele Insistiu Que ele ganhou A eleição passada Negando todos os processos Na justiça Que mostraram Que ele não ganhou E aí ela voltou Ao 6 de janeiro E fez Ele A maneira como ela falou Do 6 de janeiro Acabou obrigando o Trump A defender os invasores Do Capitólio Então ele ficou Numa situação horrível Porque ele defendeu Os caras Como se eles tivessem Sido mártires Que sofreram Da mão da polícia Isso pegou Muito mal Com a população Dos Estados Unidos Claro que não Para os fiéis seguidores Do Trump Mas imagina os indecisos Que olharam Apavorados Estarrecidos Para o que aconteceu Naquele dia Então ela falou Não vamos voltar Para isso E ela olhando Para a cara dele O tempo todo Ele não olhava Para a cara dela Ela virava E olhava Para ele E ela falou Várias vezes Não vamos voltar Para isso Olhando para ele Vamos virar a página E se apresentando Como um futuro possível E ele significando O passado Deixa eu só falar Uma coisa que é importante Para as pessoas Da nossa comunidade Que assistem aqui O ICL Que é muito legal Ter a Elo Comentando esse debate Porque apesar Do que acontece Nos Estados Unidos Ter muitas similaridades Gente a gente Espécie humana É espécie humana As pessoas São as pessoas A cultura é diferente Eu morei nos Estados Unidos Três vezes A Elo Morou lá Décadas E As piadas Que as pessoas riem lá Não necessariamente São as piadas Que as pessoas riem aqui O humor É diferente O uso do sarcasmo Da ironia É aceito De maneira diferente Nos dois países O aborto Ele tem No Brasil Se alguém Entrar Com a fala Da Câmara Sobre aborto Talvez vá perder Um monte de votos Lá nos Estados Unidos É diferente Então é muito legal A gente Obviamente Fazer aquelas comparações Que naturalmente A gente faz Mas saber também Que existe Uma diferença De cultura O modo americano De viver De pensar De rir De se empolgar Com as coisas Então a gente Tem que só tomar Um cuidado Com a nossa análise Que aquela história Nosso sistema operacional É um pouco diferente Do sistema operacional Dos caras Então a gente Ouvir a Elo Que morou lá Décadas Não sei o que E assim Baixar um pouco A bola do que a gente Em termos de reação Porque a gente Assiste esse debate Como se estivesse Escolhendo Para votar aqui no Brasil Como se fosse um debate Aqui no Brasil Como se a gente Eu vou votar na Câmara Vai votar em quem Meu irmão Tu mora aqui Em São Paulo Sei lá onde tu mora Entendeu Mas é óbvio A gente cobre isso Porque tem impacto No mundo inteiro Essa eleição Mais importante A gente saber Fazer essa diferença Das duas maneiras De pensar Que não são iguais Nem sempre O que a gente Interpreta Como sendo bom ou ruim O americano Vai interpretar Como sendo bom ou ruim E nesse sentido É que eu queria Destacar um outro ponto Que foi essa história Do programa de saúde O Obama Fez o tal Do programa Que ficou popularmente Conhecido como Obamacare Que deu Para a classe média E para as camadas Mais populares Pela primeira vez Na vida A chance De fazer Tratamento preventivo Que eles não tinham Como fazer E os republicanos Sempre caíram De pau Nesse programa Dizendo que era Socialismo Não sei o que Porém Depois do primeiro ano De funcionamento Desse programa Nos estados Que adotaram o programa Os republicanos Foram lá Fazer campanha contra Foram assim Muito criticados Pela população Então eles nunca Conseguiram derrubar O ObamaCare Porque a população Se apegou Ao programa Porque se beneficiou Na área da saúde Pela primeira vez Em muitos anos Então o ObamaCare É muito consolidado E ele fica dizendo Que vai mudar Vai fazer um programa melhor Aí ela falou Então qual é o seu programa Como que você vai mudar O ObamaCare E o jornalista Insistiu Qual é a sua proposta O senhor tem uma proposta Aí ele falou Ele falou tipo assim Eu tenho um esboço Eu tenho Um conceito de plano Mas eu não sou presidente Como quem diz Eu não tenho que apresentar Ora bola Se você está num debate Se candidatando Era hora de você Apresentar seu plano Ou seja Ficou claro Que ele não tem plano nenhum E ela conseguiu No final do debate Colocar algumas propostas Concretas Como ajuda De 6 mil dólares Para casais Que estão tendo filho Pela primeira vez 25 mil dólares Para quem vai comprar Comprar casa própria Pela primeira vez Ela conseguiu colocar ali Alguns programas Propostas concretas Ele não apresentou Nenhuma Elô Deixa eu trazer Mais um ponto aqui Antes da gente fazer A troca Que o César já está pronto Para entrar por aqui também É que logo Depois do debate O William já trouxe Aqui Esse destaque Mas queria te ouvir falar A cantora Taylor Swift Anunciou então Apoio à candidatura Da Kamala Harris De uma postagem No Instagram Tá aí então Votarei em Kamala Harris E Tim Wals Estou votando em Kamala Porque ela é Uma líder talentosa E firme E acredito que podemos Realizar muito mais Nesse país Se formos liderados Pela calma E não pelo caos Elô O que esse post Pode causar agora Na corrida eleitoral A gente tem dois meses Para as eleições Olha A gente sabe Que artista Não ganha a eleição Tá gente Vamos ser muito honestos Com isso aí Artista não ganha Nunca ganha a eleição Porém Tem um detalhe Muito importante Nesse post Se puder botar A foto lá de volta Ela está Com um gatinho No colo E não é à toa Né gente Por quê? O vice do Trump Ficou chamando A Kamala Harris De Childless cat lady A mulher Sem filhos Que cuida de gato Ou seja Dizendo que A mulher Que é boa Que é bacana É aquela Recatada Do lar Que fica em casa Cuidando dos filhos E a Kamala Nem filho Tem Então Ele faz logo Esse discurso Machista Né E que a Taylor Swift Respondeu Com uma foto Né Eu achei essa parte A mais interessante Da postagem dela O gato no colo E ela assinou Como cat lady Vamos colocar de novo Gente A Elô pediu Esse post Que aí tem a foto Vamos colocar Mais uma vez Só pra gente Dar mais uma olhada Aí Olha lá O William Que é o cat Cat boy Cat guy Eu sou Eu também sou Vai entender bem Essa história aí Ah você também É cat lady Então pronto Fechou Somos gateiros Aqui Então tá muito claro Aí a história Que a Elô Trouxe pra gente Muito bem E com todo respeito Aos Swifts Pra quem não sabe Os Swifts São uma das comunidades Mais terroristas Das redes sociais Então não fale mal Da Taylor Swift Nas redes sociais Não tem mais Twitter Mas é um perigo Falar mal da Taylor Swift Obviamente A Elô Disse muito bem Não é artista Que define a eleição Mas é um movimento Importante De ver como artistas Que não se posicionavam Como a Taylor Swift Estão se posicionando Visto o risco Do Donald Trump Ganhar Na uma eleição Muito apertada Nos Estados Unidos A gente tem Sempre ressaltado Isso aqui Com possibilidade De qualquer um dos dois Vencer as eleições Parece que é um apoio Nesse sentido Como a Taylor Sempre foi Menos vocal Em relação a política Parece que nesse sentido Pelo menos O apoio é importante Um beijo pra comunidade Swift Que assiste o sede Inclusive pro meu namorado Guilherme Que é um Swift Mas a comunidade Swift Nos Estados Unidos Dos Swifts Ela é muito ativa Então deve embarcar Na campanha da Kamala Harris E só pra gente lembrar Que ela chegou a usar Se ela conseguir incentivar A juventude a votar Vai ser ótimo Porque a eleição Também se define Pelo número de pessoas Que o candidato consegue fazer Sair de casa pra votar Então se ela incentivar As pessoas a saírem pra votar Já vai ser ótimo Agora hoje Você vai se divertir No seu programa Porque o que tem de meme Pra você explorar Não é brincadeira Tem gato e cachorro Armado até os dentes Pra se defender de imigrante E por aí afora E só pra gente lembrar Rapidíssima Que a última coisa É que o Trump Usou uma imagem De inteligência artificial Pra atribuir Um suposto apoio falso Da Taylor A campanha dele Como que era Os Swifties for Trump Lembra disso? Então só vamos Lembrar também Que agora foi a hora Ela esperou o debate Colocou um gato no colo E aí ela declarou Publicamente E desmentiu Exatamente Ela desmentiu a época Mas ela não tinha ainda Dado o apoio dela A Câmara E agora ela fez isso Então assim Se ele entrou ruim Saiu pior desse debate Mas Elô Muito obrigada Então A gente se reencontra Essa semana por aqui Um beijo pra você Pessoal Até já Até já Tchau, tchau Vamos lá Proca No Maraca Vamos lá Maraca não Que aqui é Pacaembu Morumbi Itacoerão Valeu gente Valeu Um beijo Edu Bom dia César Tudo bem Tudo bem Bom dia Vivi Bom dia Will Bom dia pra nossa comunidade Vamos lá Já canta uma música Da Taylor Swift Pra gente aí César Vou ficar devendo essa Will Vou até tomar uma maninha Vou pedir na próxima O César vai trazer Deixa eu preparar Eu me preparo Com antecedência Vamos lá Vamos trazer a pauta Pro Brasil agora Porque o ministro do STF Flávio Dino Determinou ontem A convocação imediata De bombeiros De regiões Que não foram atingidas Por incêndios Pra combater o fogo Na Amazônia E no Pantanal Além disso Ele determinou Ao governo Lula O cumprimento De nove medidas Pra aprimorar O combate Às queimadas O governo informou Ao Supremo Que vai ampliar O orçamento De combate A incêndios Que terá mais De 500 milhões De reais Em crédito Extraordinário Ontem A capital paulista Voltou a figurar No ranking Das metrópoles Com a pior qualidade Do ar E hoje também Pelo terceiro dia Consecutivo Então São Paulo Está naquele ranking Da IQ Air Como o pior ar Do mundo E a gente tem Inclusive uma lista Dos municípios Mais afetados Desde janeiro De 2024 Primeiro aí o ar Da lista Que eu acabei de falar Desse ranking mundial Então está aí São Paulo Em primeiro lugar E agora a gente vai trazer Também a lista Dos municípios Mais afetados Desde janeiro De 2024 Com os incêndios Então a gente tem Apuí São Félix do Xingu Novo Progresso Labria Já estive em Labria Altamira Itaituba Porto Velho Com o Niza Novo Aripuanã Manicoré A gente tem Jacareacanga Humaitá Candeias do Jamari Caracaraí Nova Mamoré Boca do Acre Feijó Nova Maringá Aripuanã Urilândia do Norte A gente tem muita região Aí no Norte do Brasil Né César? É E veja Então terceiro dia Seguido Do pior ar Do mundo Aqui em São Paulo Houve um tempo Vivian Em que a gente falava A respeito dessa catástrofe Sempre no futuro Dizendo Não isso é algo Que vai acontecer A gente tem que tomar cuidado Ainda está em tempo De reverter Isso não é mais o caso A gente está vivendo Essa catástrofe agora E não por acaso Aqui em São Paulo Esse é o terceiro dia Seguido com o pior ar Do planeta Isso significa Que em nenhum outro lugar Do mundo Porque as pessoas falam Ah China Porque tem Ou regiões da Inglaterra Ou o que é que você Não É aqui em São Paulo É o pior ar Que você pode encontrar No planeta Segue o líder Exato Chama o líder Chama o líder Infelizmente a gente Não queria ter Esse tipo de liderança A Vivian Eu tenho certeza Que ela não quer chamar Esse tipo de liderança Agora O Flávio Dino Acerta De novo Como eu vejo A função Do STF É garantir Os direitos constitucionais Do povo brasileiro E entre As garantias Elementares Do povo brasileiro Essas então Protegidas Pelo texto Da Carta Magna Nacional Tá O direito à saúde O direito a viver Uma vida plena Etc Então isso é Um ponto Pacificado O Dino acerta No sentido De determinar Que o governo Federal Traga Mais efetivo Mais bombeiros Para a força nacional No sentido De fazer Um enfrentamento Para os incêndios O governo Lula Tem cinco dias Para apresentar Um plano De como é que Essa estrutura Vai ser de fato Reforçada Para enfrentar Esses incêndios Que estão consumindo O Brasil E que o próprio Dino Vivian Classificou Como uma pandemia A meu ver É uma analogia Absolutamente pertinente Também Porque é disso Que se trata Agora Para encerrar O raciocínio Nesse ponto Existe uma frase Célebre Do Chico Mendes Que ele diz o seguinte Tratar Do meio ambiente Sem falar Do modo de produção Capitalista E do modelo De sociabilidade E eu Expando esse raciocínio Para dizer para vocês Acerca dessa própria Racionalidade neoliberal Que desde Da década de 80 Passa a ser a face Dominante Hegemônica Do capitalismo Falar de meio ambiente Sem considerar Esse aspecto central Do debate É falar De jardinagem Vivian Não faz sentido É óbvio Que a gente precisa Agir de forma emergencial A gente precisa Apagar esses incêndios Mas a gente precisa Considerar No cerne Desse debate O modelo De sociabilidade Que nos trouxe Até aqui Porque a gente Não tem outros 300 anos Vivian O que trouxe São Paulo Nesse começo De setembro A ser a cidade Mais poluída Mais suja A pior atmosfera Do planeta Terra É um modo De sociabilidade Extrativista Que enxerga O planeta Como um tipo De mina de ouro Que deve ser Explorada Até o fim Dos seus recursos Regenerativos Você viu o Trump Dizer isso ontem E infelizmente A própria Câmara Também teve que falar Do fracking Porque na Pensilvânia Ela não tinha Muita alternativa Então tudo bem Vamos lá O ponto imediato É apagar os incêndios Reforçar essa legislação Que foi absolutamente Sucateada Pelo desgoverno Bolsonarista Mas enquanto sociedade A gente precisa Debater Um modelo De sociabilidade Que nos trouxe Até aqui Ao longo dos últimos 300 anos E que a gente Não tem outros 300 anos Para evitar Uma tragédia maior Que é o que tudo indica Já está em curso Nesse começo Do século XXI E é muito doido isso Porque ao contrário De por exemplo Quando você mora Num país Do norte Do eixo norte Do mundo E você explora Recursos naturais E destrói O meio ambiente De um país Subdesenvolvido Como o caso do Brasil Você ainda tem A opção De continuar Vivendo bem Lá na sua cidade No seu país No seu continente Nesse caso A destruição É planetária A gente está vivendo Uma destruição Do ambiente E da sustentabilidade No planeta todo Eu sou muito pessimista Em relação a isso Porque não me parece Que a gente Em outras crises Como a gente chegou Na beira do precipício Enquanto humanidade Até usei Esses dias atrás Essa figura de linguagem Com o César A gente chegava Na beira do precipício E olhava e falava Não, peraí Vamos dar dois passos atrás Irmão, a gente A gente foi com o carro Na beira do precipício Acelerou E a gente já está caindo E não me parece Haver ponto de retorno Não me parece Que a gente vai acordar Num dia E em especial A gente vive Com essa ilusão De não Eu vou fazer xixi no banho Eu vou Eu vou tomar banho De 30 segundos Eu vou fechar a torneira Enquanto eu estou Escovando os dentes Enquanto quem gasta Os recursos naturais Enquanto quem polui É quem produz É o modelo de produção Que a gente vive Então não me parece Que há ponto de retorno Não me parece Que os grandes capitalistas Do mundo Vão Parar o que eles estão fazendo E falar Não, peraí Vamos voltar atrás Porque o planeta Está acabando Eu acho que eles estão Pisando no acelerador E acho que a gente está Dançando no velório Do planeta Terra Os momentos que a gente vive São o ocaso da humanidade A gente está vendo o fim Do que a gente conhece Porque o planeta vai acabar Da forma como a gente conhece Aliás, o planeta vai ficar Vai acabar a gente O planeta consegue se regenerar Depois de um tempo Mas a vida humana na Terra Vai ficar cada vez mais complexa E a gente vai viver aí Próximas décadas Muito difíceis Vamos ver o ocaso Da humanidade Como a gente conhece Porque não me parece Há ver ponto de retorno Não me parece haver Um esforço Dos responsáveis Pela destruição do planeta Que não somos nós Que não somos nós Que fechamos a torneira Para escovar os dentes Que fazemos xixi no banho Que vamos interromper Essa escalada de destruição Não, perfeito William, deixa eu só Para a gente fechar aqui Trazer que Depois da determinação De Flávio Dino O presidente Lula Foi às redes Para anunciar então Essas medidas provisórias Que criam o Estatuto Jurídico Da Emergência Climática Eu vou ler para vocês Então ele falou assim O presidente Encaminharei ao Congresso Uma medida provisória Criando o Estatuto Jurídico Da Emergência Climática Para acelerar políticas públicas De enfrentamento Aos extremos climáticos Estabeleceremos Uma autoridade climática E um comitê técnico Científico Que dê suporte Às ações do governo federal E a gente vai acompanhar isso Gente, de perto A gente vai cobrar Vai ficar de olho Vamos trazer notícias Aqui para vocês Porque isso de fato Precisa ser feito A situação é dramática Como você falou Estamos dançando No velório do planeta Sua frase foi Perfeita Infelizmente Bem digna da realidade Que a gente está passando aqui Mas vamos trazer agora O professor Castro Rocha Para a gente voltar A falar do debate Ontem Entre a candidata Kamala Harris E Donald Trump Bom dia professor Seja bem-vindo ao ECL Professor Castro O senhor nos ouve Eu acho que ele ainda não Ele não está ouvindo Está ouvindo Ele fez sinal de sim Bom dia Então está bom Professor Bom dia Um dos pontos Mais inacreditáveis Do debate E a gente falou Um pouco disso aqui Mas eu vou trazer Com mais detalhes Foi a discussão Sobre os imigrantes Sem qualquer comprovação Donald Trump Acusou os imigrantes De comerem cachorros E gatos Dos americanos Isso foi rebatido Imediatamente Pelos mediadores Do debate Eu vou trazer A frase exata Que ele disse Nesse contexto Muitas cidades Não querem falar Das invasões De imigrantes Em Springfield Os imigrantes Estão comendo Cachorros E gatos Ele falou Várias barbaridades Sobre os imigrantes Mas professor Os apresentadores Eles foram muito firmes Desmentiram Donald Trump Quando ele apresentou Essas Entre outras mentiras Esse é um formato Que deve ser copiado Em outras partes do mundo Para os jornalistas Conseguirem enfrentar Esses candidatos Da extrema direita A gente vem falando Sobre isso Desde que a gente Abriu o programa de hoje Mas queria te ouvir também Professor Sobre esse formato E esse desmentido Em tempo real Bom dia Vivian Bom dia William Bom dia César Vivian você me salvou Eu estava aqui Escutando o programa E as análises Do Eduardo Moreira E da Luísa Villela Foram tão brilhantes Que eu pensei comigo mesmo O que eu vou falar Depois das análises Que eu escutei Você me salvou Vivian Porque você trouxe a baila O tema do qual O seu especialista Muito obrigado Vamos lá Eu queria justamente Falar sobre isso Para que nós entendamos César O César também Estuda isso muito William Para que nós entendamos O que está por trás Dessa loucura Vamos lá Quando o Trump O tempo todo No debate Ora sim E a outra também Insistia na questão Da imigração Dizia que o mundo inteiro Está enviando para os Estados Unidos Milhões de imigrantes A expressão dele é Millions Milhões de imigrantes Que a criminalidade Que a criminalidade no mundo inteiro Caiu Porque os criminosos Foram enviados Sistematicamente para os Estados Unidos Que por isso A criminalidade aumentou Ele foi desmentido E a insistência A origem dessa teoria A origem dessa teoria É francesa Tecnicamente não existe Etnia francesa Isso é um delírio Não existe Não importa Mas que o projeto Era substituir A etnia francesa Por imigrantes De modo a chegar A um momento Em que não seria Necessário Fazer uma revolução Porque a cultura E a civilização francesa Teriam sido abolidas Entre aspas Naturalmente Quatro anos depois Um romancista francês Que é um dos mais importantes Romancistas contemporâneos Do mundo É um homem de direita Que tem pensamento Muito conservador Mas não importa Do ponto de vista literário Ele é um excepcional escritor O Michel Houllebec Publicou um romance Que causou um impacto Tremendo no mundo inteiro No Brasil Foi traduzido Pela grande Rosa Freire Daguiar Tradutora do Proust Que é um romance Chamado Submission A submissão Na ficção Do Michel Houllebec Que ele junta Com personagens reais É 2015 Quem era Quem estava No governo da França Como presidente Era o François Hollande Vocês devem lembrar Que era do Partido Socialista Na ficção dele O François Hollande Ganha a reeleição O que não aconteceu Na prática E ao final Do segundo mandato Do François Hollande Um político carismático Muçulmano De um partido novo Chamado A Irmandade Muçulmana Chega ao poder Em pouco tempo As universidades A imprensa Há uma transformação radical Na sociedade francesa E impõe-se Uma teocracia Muçulmana Na França Era uma espécie De ficcionalização Poderosa Da teoria Reacionária Do Renaud Camus Do Grand Remplacement Os Estados Unidos A extrema direita americana A partir Um pouco Agora É a grande teoria Conspiratória Da extrema direita Norte americana E a ideia É que os democratas Levam milhões Que não é verdade Mas o argumento deles Os democratas Estão levando Milhões de pessoas Para os Estados Unidos Para que essas pessoas Votem Vivian É rigorosamente Impossível O voto nos Estados Unidos Não é obrigatório Ele é opcional Tanto que Um dos maiores problemas Dos democratas É fazer os democratas Votarem Posso falar sobre isso Daqui a pouquinho Se vocês quiserem Falar da Taylor Swift Da importância Do apoio dela Neste sentido Mas para você Votar nos Estados Unidos Você tem que comparecer No local da votação Com muita antecedência Você tem que se registrar E o documento necessário É a carteira de motorista Para tirar a carteira De motorista Nos Estados Unidos Não basta o teste Você tem que comprovar Residência Você tem que mostrar Que você é Se não um cidadão Você é um residente legal Dos Estados Unidos Portanto imaginar Que milhões de imigrantes Cruzam a fronteira De novo Não é verdade Não importa E que eles vão votar Nas eleições É absurdo Mas Quando o Trump O tempo todo Tocou na tecla da imigração A tal ponto Que para quem não sabe Desta teoria O Trump poderia aparecer Literalmente delirando Quando ele se referiu A Springfield Em Ohio Que os imigrantes No caso eram haitianos Teriam comido cachorros e gatos Os pets Das casas É uma coisa risível A Kamala Harris Ficava o tempo todo rindo Debochando claramente Do que ele estava dizendo Mas Esta é a teoria Da moda Da extrema direita Norte-americana A extrema direita Brasileira Tentou Trazer para o Brasil Só que no Brasil Essa teoria É de um ridículo Monumental Numa cultura Tão miscigenada E tão híbrida Quanto a brasileira Você imaginar Porque o que está por trás Isso é importante O que está por trás Da ideia Da grande substituição É uma oposição binária Característica da extrema direita Entre a pureza E o miscigenado Entre aquilo que é Absolutamente puro E o que é contaminado É uma teoria Profundamente racista E xenófoba Então a transposição Dessa teoria para o Brasil É uma coisa quase caricata Não deu certo Mas bem importante Vivian O Elon Musk Abraça esta teoria E o Elon Musk Tem de maneira deliberada Difundido Vários vídeos Desta teoria conspiratória Com a intenção De interferir nas eleições Por isso então Vivian A sua pergunta me salvou Por que está por trás Dessa insistência do Trump É a aposta Na teoria conspiratória Do great replacement Me parece que Veja a própria base Do olavismo Aí não sei O João é um craque nisso Eu também queria Queria te ouvir A própria base Do olavismo Tem uma figura Que o João conhece bem Que é o René Guenon Que tem o movimento Do perenialismo E que de alguma forma Quando vocês estudam Lendo por exemplo O que me ocorre aqui É o Jardim das Aflições O Olavo de Carvalho Usa Ele cita De filósofos gregos William A pensadores iluministas Citando termos Em latim Como Zum politique Ou seja Ele tem todo um texto Rebuscado Para no fim do dia Te dizer exatamente isso Que E isso E de fato Ele tem O Olavo de Carvalho Ele tinha referências Ele era um cara Bastante Articulado Nesse sentido Mas para no fim do dia Te avançar Uma dimensão Totalmente Reacionária Que vai ao encontro Disso que João está colocando Que existe Uma certa forma Perene De se viver Que seria Judaico Cristã E que isso Estaria em xeque Por conta De um determinado Tipo de globalismo Da ascensão De uma nova forma De se viver Que ameaçaria O mundo Ao meu ver Isso conversa muito Com isso que João Acabou de colocar E com essa forma Do Trump De agir Monotemática Unidimensional Tentando Ressaltar o medo Dos imigrantes Que estariam aí Portanto Levando a criminalidade E a indecência Para os Estados Unidos Então o que eu acho Que vale Não sei se o João Caiu Ele está com a gente ainda Está com a gente Está ouvindo Eu acho que o que Valeria a pena João Ouvir Como é que você acha Que o Trump Se saiu No debate de ontem Considerando que Como eu entendo Pelo menos Ele foi muito Unidimensional Ele foi muito Unidimensional Muito monotemático Ele tentou O assunto A primeira pauta Vivian Era economia E as pessoas Começam a dizer Olha vamos falar De economia Ele diz Não mas porque Os imigrantes Estão destruindo Nosso estilo De vida americano E por vezes João A própria moderação Do debate Isso que eu acho Que vale a pena Salientar também Porque eu já tinha Ressaltado aqui No N1 É o rigor Metodológico Vivian Era isso que eu estava dizendo O rigor Metodológico É o seguinte A gente está falando De economia Caro candidato A gente vai ter tempo Para falar de imigração Mas eu gostaria De ouvir do senhor Qual é o seu plano Para a economia E aí por vezes Ele fica desconcertado Ele não sabe direito Como agir E me parece Que ele estava Absolutamente perdido E monotemático Nessa ocasião Eu gostaria De te ouvir João Você acha Que o Trump Sai mais fraco Ele sai mais forte Desse embate Você acha Que o que a Câmara Fez É o suficiente Para de alguma forma Colocar aí A disputa A favor dela Queria ouvir A tua análise De forma mais ampla Nesse sentido Obrigado César Vamos lá Primeiro fazer Uma observação rápida Acho Estou me escutando Não é? Estou Uma observação rápida Os comentários Que você fez Sobre o Olavo de Carvalho São muito pertinentes César É isso mesmo É bem importante Reconhecer Que o Olavo de Carvalho De fato Tinha uma leitura ampla Isso foi muito importante Num certo momento Para a direita E a sua intuição É absolutamente certeira O Great Replacement Na ideia De uma etnia pura Que está sendo contaminada No Brasil É algo caricato O que o Olavo de Carvalho Fez é o que Exatamente o que você disse Foi a tese do globalismo Quer dizer No globalismo Tal como defendido Por Olavo de Carvalho E ainda hoje Utilizado Por todos os bolsonaristas No globalismo Não é mais uma questão De etnia pura E contaminação É uma ideia De um conjunto De valores Puro E a contaminação Pelo globalismo Essa foi a adaptação Feita Em relação a teoria Da grande substituição Trump Vamos lá A eleição americana E a Heloísa Villela E o Eduardo Moreira Já acertaram o alvo Inúmeras vezes Ela é muito diferente Da nossa Porque ela ainda É regida Pelo colégio eleitoral Isso significa dizer Que quando nós vemos Essas pesquisas Que dizem assim Colonel Harris 49% Trump 46% Não é ainda Possível comemorar Porque como se trata De colégio eleitoral Pode acontecer De um candidato Vencer No voto popular E perder Pela aritmética Dos representantes Que cada estado Fornece Para o colégio eleitoral Os que mais Fornecem Candidatos O primeiro é Califórnia O segundo Texas A Califórnia É historicamente Democrata O Texas Historicamente Republicano É pena de tempo Trump Fazer campanha Na Califórnia Ou a Kamala Harris Fazer Focalizar no Texas O Texas Vai votar no Trump A Califórnia Vai votar na Kamala Harris Isso é fato concreto Por exemplo Em 2016 A Hillary Clinton Teve alguns milhões De votos a mais Do que o Trump Mas teve uma derrota Acachapante No colégio eleitoral Sobretudo porque Ela perdeu em três estados Que sempre foram democratas Que é Washington Wisconsin E Pennsylvania Onde foi ontem o debate Esses estados Historicamente Sempre foram estados Democratas Em 2016 O Trump Por pequena margem Conseguiu uma proeza Conseguiu vencer Nesses estados Esses estados juntos Dão aproximadamente Entre 35 e 40 Votantes No colégio eleitoral Foi a vitória Do Trump Uma das razões Pelas quais Depois do primeiro debate Isso é importante César Porque nós questionamos Se os debates ainda São válidos Há debates Que ainda permanecem Muito importantes Por exemplo O primeiro debate Do Trump com Biden Do Donald Trump Com Joe Biden Foi decisivo Para esta campanha Aquela participação Humanamente dolorosa De assistir Do Joe Biden Provocou um efeito Concreto Nos estados Chamados Pêndulo Então vamos lá Nos Estados Unidos Tem os estados Que sempre votam Azul Democrata Os que sempre votam Vermelho Republicano E tem um conjunto De estados Que mudam São chamados Purple States Os estados roxos Nesta campanha Há sete Dos quais três São decisivos mesmo Que é Washington Pennsylvania E Wisconsin São os três Que serão decisivos Depois do primeiro debate O Trump Ficou muito na frente Nas pesquisas internas Em todos os estados Pêndulo A derrota Era inevitável Então a substituição Pela Kamala Harris Foi algo que se impôs Devido ao primeiro debate O debate No Trump E o Biden Neste momento agora Enquanto nós falamos Há um empate técnico Nos estados Pêndulo Mas esse empate técnico Já é muito favorável A Kamala Harris Porque ela partiu De uma posição De estar três Quatro pontos Percentuais atrás Em todos esses estados Pêndulo Então no debate De ontem Me parece Que o que estava em jogo No debate de ontem Não era a conquista Não era a Kamala Harris Tentar tirar votos O Trump Ou vice-versa O que estava em jogo Ontem Eram duas coisas Muito importantes Que serão decisivas Nessa eleição presidencial Primeiro ponto importante No campo democrata O campo democrata Conheceu um momento Muito difícil Com a guerra Com o genocídio Que está acontecendo Agora na Palestina Porque muitos jovens Democratas Retiraram apoio A Joe Biden Simplesmente retiraram apoio Jamais votarão Jamais votarão no Trump Mas no sistema eleitoral americano Retiraram apoio Quer dizer Não vão sair de casa Para votar Se isso acontecer César O Trump pode vencer Então A Kamala Harris Tinha uma tarefa Muito difícil ontem Que era tentar Reconquistar o apoio Dos jovens democratas Que ficou realmente abalado Com o genocídio Na Palestina Por isso Ela teve Creio Uma participação Muito importante Em dois aspectos Um Com propostas objetivas Que a Lula destacou muito bem Um apoio financeiro expressivo Para os que querem comprar a casa Pela primeira vez O que aliás Há no Brasil Na Caixa Econômica Federal O projeto do governo Lula Lá atrás Um apoio Para o primeiro filho Que é muito Isso é bastante importante E um apoio concreto E um apoio Aos pequenos negócios Uma política nacional De apoio Aos pequenos negócios Veja A população jovem Geralmente Está comprando a primeira casa Tem o primeiro filho E começa com pequenos negócios Então São propostas Que foram muito inteligentes Porque elas são Diretamente direcionadas A uma população jovem Que começa a ingressar Na vida Casamento Filho E no mercado de trabalho Primeiros negócios Ela foi muito bem também Isso Para mostrar como Isso foi significativo Logo depois do debate Uma cantora Que é Eu vi aqui A sua referência William Não vou falar mal Da Taylor Swift Uma cantora E o senhor Professor Hã? Eu ia falar Inclusive o professor O senhor é tão versátil Que a gente já viu O senhor citando aqui Prost, Shakespeare Agora vai citar Taylor Swift Da importância que é É Isso que o senhor Estava falando Sobre a participação Dos jovens Parece que esses apoios Às vezes não tem Muito impacto Mas no Brasil Teve impacto Quando a Anitta Falou que ia votar No Lula Por exemplo Fez campanha pro Lula Só que no Brasil O voto é obrigatório As pessoas tem que ir votar Nos Estados Unidos Mas o apoio de uma artista Do tamanho da Taylor Swift Que é uma das maiores cantoras pop Dos Estados Unidos Tem outro impacto Não é professor? Isso justamente E veja William A Taylor Swift Ela tem 283 milhões de seguidores Ou seja Ela não é uma artista pop William Ela é um país Ela poderia criar Uma bandeira E o Weiner Swift Porque 283 milhões De seguidores É claro Que não existe Transferência de voto Mas o fato De uma cantora Que havia se mantido Deliberadamente Imparcial Neutra Porque claro Desses 283 milhões De seguidores Não nos enganemos Um número não pequeno É de trumpistas Quando ela publicamente Horas depois do debate Publica de maneira Uma nota Bastante enfática Dizendo Eu gostaria de ter como líder Uma mulher jovem E corajosa Como a Kamala Harris Isso é muito importante Porque é importante Estimular o jovem Para ir votar Então Kamala Harris Foi muito bem Trump Eu acho que o Trump Ontem Perdeu uma oportunidade De ouro Realmente perdeu Uma oportunidade de ouro Por quê? Porque o Trump A situação De 2020 Se inverteu Em 2020 Se vocês se recordam O Biden Foi muito bem Nos debates Porque ele fez O beabá Quer dizer Qual é o beabá Quando você enfrenta Um candidato Que está na reeleição Ninguém consegue Governar durante 4 anos Sem cometer erros Ninguém consegue Governar durante 4 anos Sem deixar De cumprir Promessas de campanha Qual é a estratégia Mais elementar possível Quando você vai Debater Com um candidato Em reeleição Você questiona Fatos objetivos Da administração E você traz A baila Promessas que não foram Cumpridas É o que o Biden Fez Em 2020 O Trump Poderia Por exemplo Ter insistido Na questão da Palestina Que é uma questão Que criou Uma cisão No partido Democrata O Trump Poderia ter insistido De maneira objetiva Num ponto Que é a inflação Nos Estados Unidos Que tem sido persistente E que o governo Biden Não tem conseguido controlar Não é uma hiperinflação Mas é uma inflação Que não é usual Para os padrões americanos Há duas guerras em curso E duas guerras Muito delicadas Da Rússia com a Ucrânia E a guerra O genocídio Da Palestina São fatos César Objetivos O Trump Não precisava Se referir A cachorros e gatos Sendo comidos Em Springfield Ele não precisava O tempo todo Bastava ele dizer Uma vez The great replacement Is happening Está acontecendo A grande substituição Uma vez Porque para O público do Trump Não precisa repetir Para quem não é O público do Trump Isso é ridículo É caricato Então ele poderia O Trump perdeu A oportunidade De se comportar Não como alguém Que se defende Mas como alguém Que joga Que traz Quer dizer O Trump perdeu A oportunidade De se comportar Não como alguém Que defende O seu passado Mas como alguém Que ataca Uma administração Em curso Porque em última instância No debate Aconteceu um paradoxo Muito interessante É como se o Trump Estivesse Pleiteando a reeleição Porque ele teve Que defender o passado dele E é como se A Kamala Harris Fosse a candidata Para a primeira vez Porque teve um momento Muito importante No debate Em que ela se apresentou Como a younger generation Ela disse Olha, chegou a hora De turn the page De virar a página Nós não precisamos De um candidato Que divida De um candidato Que apenas xinga De um candidato Que apenas tem Uma visão negativa Do mundo Nós precisamos De um líder Que tenha uma visão Positiva Um líder Para o futuro E William Para concluir Essa parte Você falou uma coisa Muito interessante Aqui no princípio Recordando um diálogo Com César Sobre o possível Fim do mundo E você disse assim Eu não acredito mais Que as pessoas Vão dar dois passos Atrás e refletir Não foi? William Agora eu vou De Taylor Swift Ao grego clássico A palavra Apocalipse Em grego É uma belíssima palavra É apocalipsis E em grego Quer dizer isto Apocalipse Como nós compreendemos O fim dos tempos Mas em grego Apocalipse Quer dizer Revelação É o sentido Do apocalipse De João Revelação Revelação do que? No mundo contemporâneo William É justamente Dar os dois passos Atrás Mas dar os dois passos Atrás Não pode ser William Eu fechar a torneira Ou eu Tomar um banho Mais rápido Porque o apocalipse A revelação Do apocalipse Só funciona Se ela for Coletiva Se a humanidade Der dois passos Atrás E compreender Que ou nós Interrompemos Esse fluxo Predatório Ou nós não existiremos Em um século Por que que nós Assistimos hoje O delírio Tão acentuado Da extrema direita Porque a função Real Das teorias Conspiratórias Da extrema direita William É permitir Que a exploração Predatória Do planeta Permaneça A nossa função É ajudar a humanidade A dar dois passos Atrás Eu tenho profunda Convicção De que nós Vamos conseguir Em boa medida César Porque a literatura Vai nos salvar Muito bem Professor Bom demais Maravilhoso Professor Nossa audiência Aqui agradecendo Junto com a gente Também Sempre bom Tê-lo conosco A gente se reencontra Semana que vem Obrigada Professor Obrigado Um abraço Um abraço Obrigado Aqui ó A coisa tá muito frenética Vamos voltar pro Brasil Porque a gente vai falar Da Zambelli Agora e daqui a pouquinho Eu tenho notícia Pra vocês também De pesquisa Pra correr eleitoral Aqui em São Paulo Vamos começar com a Zambelli O Ministério Público Eleitoral De São Paulo Deu sinal verde Pra cassação dela Ela que é Deputada federal Do PL de São Paulo Acusada de compartilhar Desinformação Sobre o processo eleitoral Nas redes sociais Vocês lembram disso né O parecer foi apresentado Em ação de investigação Judicial eleitoral Movida pela deputada Samia Bonfim Do pessoal de São Paulo Após Logo após As eleições de 2022 Segundo o procurador Regional eleitoral O Paulo Tamblenblat As postagens Da deputada Sobre urnas eletrônicas E ministros Do STF E do TSE Tinham a clara intenção De desmerecer O sistema de justiça E abalar os alicerces Da democracia Se ela for condenada Ela pode ficar inelegível Por oito anos Em fevereiro desse ano Ela já tinha sido multada Por publicações enganosas Que afirmavam Por exemplo Haver um QR Code Nas urnas Que comprometiam Qualquer Que converteriam Qualquer voto Pra Lula Pra mim Isso tá bem parecido Com os imigrantes Dos Estados Unidos Que comiam pets É isso O que ela disse Aqui trazendo pro Brasil Então tinha um QR Code Nas urnas E aí eles convertiam Na hora O voto pro Lula Eu tava lá Eu era o mesário E ela também Acusava a justiça eleitoral De fazer campanha Pro Lula Veja só Mas enfim Justa Essa condenação Olha Me espanta Que isso não tenha acontecido Até esse ponto ainda Vivian Porque se existe Uma pessoa Que abusou De todas As suas prerrogativas Pra além Das suas prerrogativas No sentido De cometer crime Essa pessoa Foi a Carla Zambelli A Zambelli Correu atrás De um homem Armada Um dia antes Do pleito presidencial E não aconteceu Absolutamente nada A Zambelli Postou Vivian Uma foto Construída Uma foto Meme Através de Inteligência artificial Com É horrível Ter que dizer isso Tá Mas com uma águia Caracterizada Com as bandeiras De Israel E dos Estados Unidos Retratando O povo palestino Como ratos Então Uma águia Caçando Um rato Enfim Utilizando Táticas Que remetem Ao nazifascismo Aí depois Você compara Esse tipo De abordagem Com o nazifascismo Ai mas porque Você tá exagerando Ai porque Isso não faz O menor sentido É o ideário Inteiro Vivian De desumanizar Toda uma população Comparando Essa população Com roedores E dizendo Que Israel E os Estados Unidos São os países Eleitos por Deus Para caçar Os ratos A Carla Zambelli Fez isso Entre Muitas Outras Coisas Se a gente Fosse ficar Enumerando William Todos os absurdos E impropérios E crimes Que essa senhora Cometeu A gente precisaria De uma edição Inteira Do N1 Então é Inacreditável Que ela Ainda não Tenha sido Caçada E que Para além De ser Caçada Ela não Esteja Respondendo Efetivamente Por um Processo Na seara Criminal Porque não É brincadeira A quantidade De crime De discurso De ódio De violência Que essa mulher Promoveu no Brasil Ao longo dos últimos anos Vamos acompanhar Esse processo De perto Mas é o que eu te disse Vivian Me parece Inacreditável Que ela Ainda Seja Uma parlamentar No sentido De exercer Qualquer tipo De representatividade No Brasil Porque o que Essa mulher Cometeu De absurdos Ao longo Dos últimos anos Não é brincadeira Já não era Sem tempo Fala Tem meme Nas redes sociais Meio bem antigo Se você é Da geração alfa Você não conhece Que é Brasil Crime ocorre Nada acontece Feijoada Nada simboliza Mais este meme E a política brasileira Do que Carla Zambelli Seguir sendo Deputada federal É um escárnio Absoluto Esta senhora Seguir Primeiro solta Ela já devia estar presa Pela miríade De crimes Que ela cometeu E segundo Continuar sendo Deputada federal É um escárnio Com a instituição Mas vamos combinar Que há algum tempo A instituição Congresso federal Já não tem exatamente Uma representatividade Do que deveria representar Mas pelo menos Os seus pares Deveriam Os próprios deputados Do PL Deviam falar Cara A gente precisa Pelo menos traçar Uma linha no chão E essa linha tem que ser Quer dizer Tem que tomar cuidado Com as linhas que traçam Lá em Brasília Senão o pessoal cheira Mas tem que traçar Uma linha no chão Para falar daqui A gente não vai passar A Carla Zambelli É essa linha Que a gente não pode Deixar passar É preciso tirar Alguém Desse cenário De causa absoluta Que o congresso virou Com Carla Zambelli Nicolás Ferreira Gustavo Gaia Abílio Brunini No caso específico Da Carla Zambelli É um escarne Que ela continua Sendo deputada E a gente vai continuar Aparentemente Nada vai tirar ela do cargo Se sair atrás De um homem Um homem negro Um jornalista negro Nas ruas de São Paulo Com uma arma na mão Não caçou o mandato De Carla Zambelli Ela entendeu o recado Dá para fazer qualquer coisa Deixa eu trazer a pesquisa Vivian Desculpa Só para a produção Achou a imagem aqui Olha Essa é a imagem A qual eu me referia Eu peço desculpa Para a gente mostrar Isso para vocês Mas é só para vocês Entenderem O nível No qual essa mulher opera Essa é a imagem A qual eu me referia E isso aqui É um crime Impensável Vivian Eu queria trazer agora César Se você puder Se você quiser apontar Até no telão Saiu A nova rodada da pesquisa Para a Prefeitura de São Paulo É a Atlas Intel E a gente tem os números Na tela Vou passar para o César Trazer esses números Já fazendo análise Para a gente Isso acabou de sair Tá gente Quentinho Bom Então isso acaba de sair Atlas Intel A gente tem para a Prefeitura De São Paulo Guilherme Boulos Do PSOL Com 28% Pablo Marçal Do PRTB Vem a seguir Com 24,4% Ricardo Nunes Do MDB Com 20,1% Tabata Com 10,7% E o da Atena Com 7,2% O da Atena cai muito Vai para a 4ª posição A Tabata Não é capaz De decolar E a gente tem Um cenário Bastante parecido Com o que a gente Tinha aqui Agora Segundo a Atlas Intel Não mais de empate técnico Porque Eu não sei A margem de erro Aqui vive em 7,3% Ou de 2% Mas de qualquer forma Isso aqui Já estaria fora 2% Então Isso já está fora Da margem de erro Já não é mais Uma questão De empate técnico Aqui Você tem uma Limite da margem Eu acho Quase no limite Da margem Isso Mas aí você já tem Uma liderança Consolidada do Boulos Bastante expressiva Quase 4 pontos A frente do Marçal E o Marçal 4 pontos A frente do Nunes Isso se consolidando Você teria Um segundo turno Desenhado Entre o Guilherme Boulos E o Pablo Marçal E aí O cenário É muito mais favorável Para o Boulos Do que caso Existe um segundo turno Entre o Boulos E o Ricardo Nunes O que eu acho importante Também Vivian É que num segundo turno Entre Boulos E Marçal Existem Várias Lições Que podem ser Extraídas Do debate De ontem Entre Kamala Harris E Donald Trump Mas sobretudo Se esse debate For conduzido Com rigor Metodológico E com seriedade E com verificação De fatos Em tempo real A gente viu Que uma figura Como o Trump Que não se enganem É dessa fonte Que o Pablo Marçal bebe A gente viu Que essa extrema direita Quando é confrontada Com verificação De fatos Em tempo real Porque agora Você não vai poder Mentir aqui Para capitalizar E depois ser desmentido Num Sei lá Num site Em qualquer tipo De proposta Que é muito menor Do que o que você tem Agora como plataforma Você vai ser desmentido Ao vivo Na hora E isso causa Um dano irreparável Para a sua imagem Então verificação De fato E rigor Metodológico Eu não vou te perguntar De pera E você vai responder Maçã Porque você vai ser Interrompido Eu vou te falar William Não meu caro Ok Muito bem A pauta é ampla A gente vai chegar lá Mas agora A gente quer saber De economia Você não vai ficar Falando de imigração E dizendo que Os imigrantes Estão comendo Cachorros Nas ruas Dos Estados Unidos Ao que tudo indica Nova pesquisa Atlas Intel A gente pode ter Um segundo turno Entre Boulos e Marçal E aí Essa dinâmica Vai ser fundamental Para que a gente Tenha um debate Propositivo E que a gente Tenha Marçal Incapaz De usar A mentira Como método Muito bem Então Super obrigada César Daqui a pouquinho A gente vai falar Um pouquinho Mais da pesquisa O William Quer falar também Mas antes Deixa eu já trazer O Guilherme Amado Ele está esperando Um tempo E tem novidades Para a gente A gente vai falar Sobre o caso Do Silvio Almeida Do agora Ex-ministro O Guilherme conta Na coluna dele No site Metrópolis Que o Ministério Público Do Trabalho Abriu um inquérito Para apurar Supostos episódios De assédio moral E sexual Envolvendo o ex-ministro Dos direitos humanos O Silvio Almeida A investigação Foi aberta Na segunda-feira Ante ontem Ele O ex-ministro Deixou o cargo Na sexta-feira Após o Guilherme Amado Revelar uma denúncia De assédio contra ele Feito pela ministra Da igualdade racial A Aniele Franco E agora o Guilherme Está com a gente aqui Bom dia para você Queria entender Como é que serão Essas investigações Como é que isso vai funcionar Bom dia Vivi Deluca Calejão Bom dia comunidade Por enquanto A gente tem duas Investigações oficiais A investigação criminal Na Polícia Federal Aberta No dia seguinte Da publicação Da reportagem Na segunda-feira Na sexta-feira Da semana passada E agora Esse inquérito No Ministério Público Do Trabalho Que vai investigar As possíveis Violações Trabalhistas Feitas pelo Silvio Possivelmente feitas Pelo Silvio Contra servidores Da pasta E contra A Aniele Franco Também Porque Era um ambiente De trabalho Também Ela não havia Há uma discussão Se havia ou não havia Algum grau De dependência Entre eles Porque Conforme eu contei Ontem No N2 Orçamentariamente Ao longo De 2023 A Aniele Dependia Do Silvio Almeida Porque o Ministério Da Igualdade Racial O Ministério Das Mulheres Não tinham Orçamento próprio Então elas Tinham Dependiam Do Direitos Humanos Para comprar Um prego Para comprar Uma passagem aérea Qualquer coisa Da pasta Das duas Dependia Do Ministério Dos Direitos Humanos E isso Vai ser Uma discussão Jurídica Se isso Significava Que havia Uma subordinação Dela a ele Porque a Aniele Falou para os ministros A quem ela confirmou A denúncia da coluna Os ministros do Lula E para o próprio Lula Ela explicou isso Ela disse Eu me sentia constrangida Porque embora Estivesse sendo assediada Eu tinha que manter Uma relação boa Com ele Porque se eu não Mantivesse uma relação Boa com ele Eu prejudicava O Ministério De Igualdade Racial Ela não tinha Orçamento nenhum Ela precisava Do MDH Então o Ministério Público do Trabalho Vai analisar As questões Trabalhistas As possíveis Irregularidades Trabalhistas E a PF A criminal Acho importante Esse reforço Que o Amado fez Eu estava vendo Ontem Ele já tinha trazido Informações Sobre isso Na coluna dele Falando sobre Essa relação Dos ministérios Tinha uma relação Ainda que não parecesse De subordinação Em relação Ao orçamento Então esse reforço Que você faz É importante A gente tem feito Esse debate Da tradução Do jurídico Amado De que no caso Da Niel Seria importunação Sexual Acusação Que a Niel Imputa Ao civil Seria de importunação Sexual Mas como havia Uma relação De hierarquia Também De grana Dos ministérios De dinheiro Dos ministérios Também havia Uma relação Hierárquica Que também Poderia caracterizar Algum tipo De abuso Sexual De assédio Sexual Em relação A acusação A gente tem visto Também outras Outras denúncias Aparecendo Se não me engano O Matheus Leitão Na sexta-feira passada Já tinha trazido Novas denúncias Ontem o Intercept Trouxe mais denúncias Em relação A casos De assédio sexual Com alunas Ex-alunas Do Silvio Almeida Na Universidade São Judas Tadeu Então a gente vai ver Mais repercussões E claro A oportunidade agora Do ex-ministro De poder se defender Publicamente Dessas acusações Mas me parece Que é uma tendência Amado Quando a gente vê Casos de assédio sexual Envolvendo Nomes proeminentes Da política Da sociedade Quando uma denúncia Aparece Outras acabam Aparecendo na esteira Acho que tem Muitas mulheres Que novamente Eu reforço Que eu não estou dizendo Que este é o caso Específico São acusações Não a condenação Do Silvio Almeida Mas parece que Outras acusações Vão aparecendo Nesse esteio É um movimento De mulheres Que se sentiam Intimidadas Em fazer a denúncia E acabam vendo Que como uma denúncia Apareceu Acabam fazendo outras Não é Amado? Mas eu estou percebendo De Luca Surpreendentemente Que eu achei Que não ia ser assim Quando o Silvio Foi demitido É que ainda Há um medo Muito grande Eu na semana passada Vocês devem lembrar Eu contei aqui Na sexta-feira Que eu vinha em contato Com uma outra servidora Do governo federal Que afirmou Ter passado o episódio De assédio sexual Com o Silvio Essa moça recuou Essa moça não quer falar Essa moça não quer ter O nome dela exposto Essa moça não tem O mesmo grau de poder Da ministra Enel Franco Ela não é uma ministra Ela é uma servidora De cargo bem mais baixo E ela está com medo Ela está com medo Porque ela é uma mulher negra E ela está com medo Da pressão Do movimento negro Ela está com medo De ser apontada Como uma traidora Do movimento negro Por estar denunciando Um homem negro E isso é muito triste Porque Ela Ela tem uma história Que precisa ser investigada E ela não tem coragem Não tem coragem Nem mais de falar comigo Ela não quer Ela já me cortou Diz que não quer mais Continuar com a ideia Que a gente tinha De fazer uma reportagem Ela não quer procurar polícia Ela está com medo Ela também se intimidou Se disse intimidada Com o que o Silvio falou Na nota dele De denunciação caluniosa Então ela está com medo De não conseguir provar O que ela afirma Que passou Porque o crime de assédio sexual A gente sabe Que é de materialidade Muito frágil Porque como a gente Conversou aqui outro dia Não é um crime Que acontece à luz do dia É um crime Que acontece Nas salas fechadas É um crime Que acontece No corredor Quando o chefe Fala com a subordinada É um crime Que acontece Debaixo das mesas Quando alguém Passa a mão em alguém A importunação sexual E ela está com medo De ousar denunciar E depois ela acabar Sendo processada Pelo Silvio Almeida Como ele falou Que fará com quem Fizer a denunciação Caluniosa Sendo que O Silvio Almeida Certamente sabe Porque ele é um grande jurista Denunciação caluniosa É importante As pessoas saberem isso Denunciação caluniosa É se a gente for A uma delegacia Registrar uma ocorrência falsa Imputar uma denúncia Contra alguém Não é denunciação caluniosa Uma possível vítima Dar uma entrevista Para um jornalista Sob anonimato Ou mostrando o rosto Isso não configura Denunciação caluniosa O Silvio Almeida Certamente sabe Dessa diferença E ele pôs na nota dele Como se fosse Denunciação caluniosa O que o Mitsu fez E o que a Aniele fez Ao contar para outras pessoas Sobre o que passou Ele sabe Que não é denunciação caluniosa Isso não é esse tipo penal Perfeito Gui E dá Para a gente compreender O porquê do recuo Dessa possível vítima Quando a gente passa Por uma situação Dessa A primeira coisa Que acontece É entender Porque muitas vezes A gente não dá nem nome Para isso E vários outros tipos De violência Que a gente passa Que a mulher passa O primeiro passo É identificar Que isso foi uma violência Às vezes é difícil Até da gente compreender E fica um estigma Ainda mais Quando tem Essa relação de hierarquia Então É muito triste Que ela tenha recuado Mas a gente consegue Compreender Eu sinto muito Quero trazer Outro tema Para falar com você Gui Que está na sua coluna Também A notícia De que a Polícia Federal Chegou a pedir A prisão preventiva Do senador Marcos Duval Do Podemos Do Espírito Santo Mas o pedido Foi rejeitado Pela Procuradoria-Geral Da República E pelo ministro Do STF Alexandre de Moraes Explica pra gente Gui Estou sem o seu áudio Abre o áudio Eu fico sempre Com tanto medo De vocês ouvirem Choro de bebê Que eu fecho o áudio Quando eu não estou falando Não tem problema nenhum Que a gente já ouviu Meu querido Tudo que você pode imaginar A gente já ouviu Aqui nesse programa A gente e a comunidade Né comunidade Então tudo bem Vamos lá Mas é isso A PF pediu A prisão preventiva Do senador Foi rejeitado Como você falou Eu vivi pela PGR Pelo STF Que no mês passado Chegou a ordenar A apreensão Do passaporte E o bloqueio Das redes sociais Do Marco Duval Ele está com Sem passaporte E sem As redes Do acesso às redes Marco Duval Investigado no STF Pelos crimes De embaraçamento E investigação Quer dizer Atrapalhar uma investigação Violação de segredo Incitação ao crime E corrupção de menores Segundo a PF Ele atuou Nas redes sociais Para intimidar Delegados Que atuam Nos inquéritos Da PF A PGR Foi contrária Ao pedido de prisão Do Duval Dizendo assim Vou ler O que o PGR escreveu Não se verifica A presença De fato Ou circunstâncias Que apontam A ocorrência De permanência De riscos Que se pretende Evitar com a prisão Cautelar Ao menos nesse estágio Quer dizer Não haveria Aos olhos Do Paulo Gonê Risco Em deixar O Marco Duval Solto Isso é um pouco Controverso Eu tento discordar Eu acho que tem risco De deixar o Marco Duval Com mandato Que dirá solto O Gonê afirmou Que as medidas cautelares Seriam suficientes Pegar o passaporte E tirar o acesso Às redes sociais Uma curiosidade Sobre o Marco Duval Como a fonte agora De manhã me contou Vocês sabem Que o Marco Duval Vem fazendo uma presepada De dizer que está Dormindo no Senado Porque ele está sem dinheiro Em virtude do bloqueio Das redes sociais dele O que é uma completa mentira Porque conforme A gente já mostrou Na coluna Ele tem apartamento funcional Um belíssimo apartamento funcional Como todos os senadores Têm direito Todos os deputados Têm direito Aqui em Brasília Em Bairro Nobre Desde 2019 Então isso é mentira dele Então ele está fazendo Um show Para a rede social Como nove A cada dez Bolsonaristas fazem E agora Olha que absurdo Olha que absurdo O Rodrigo Pacheco Teve que determinar O fechamento do plenário Fora dos horários De sessão Para não deixar O Marco Duval Entrar e ficar dormindo lá Então ontem O plenário Do Senado Federal Desse país Teve que ficar fechado Trancado E só abriram Às duas da tarde Para os senadores Entrarem Porque nesse horário O Marco Duval Estava entrando lá Para fazer videozinho De que estava dormindo Cara Isso é um absurdo Isso é quebra de decoro É impor A uma instituição Do país Uma rotina Em virtude Das redes sociais dele É adequar A uma instituição Do país A lógica Boba Infantil De rede social E os senadores Normalizam Isso que é muito grave Os senadores acham Que está tudo ok Alguém tinha que entrar Com um pedido De cassação No mandato desse cara Na comissão de ética É porque comissão de ética Do Senado Não vamos nem entrar Para falar aqui Porque senão A gente vai gerar Uma onda de gargalhadas Na audiência Que ninguém mais vai conseguir Assistir o resto do programa Porque aquilo lá É uma piada César Agora a gente falava Da Ronald McDonald Da Câmara dos Deputados A Carla Zambelli Tem o Marco Duval O Marco Duval E a versão Carla Zambelli Do Senado Tipo quando a gente vê Aquelas cenas De uma vaca Em cima de uma casa A gente pensa Como ela chegou lá Como é que o Marco Duval Chegou no Senado E continua senador É uma coisa Que a gente também Não consegue entender O cara assumiu Publicamente Que mentiu Que manipulou Uma entrevista Acusando o ministro Do STF O cara fez isso O cara não fez isso Escondido Tem uma gravação O cara deu uma entrevista Na TV Senado Falando sobre isso César E o cara continuou senador Esse é um ponto Importantíssimo Porque veja As duas coisas O que o Amado Traz E o que você Complementa São importantíssimos E a meu ver Guarda uma correlação Intrínseca Por que? A coisa não chega Do dia pra noite nisso Ah eu vou começar A dormir Ali no Senado Federal Pra lacrar Pras minhas redes sociais Isso não vem do nada Isso vem de toda Uma continuidade De um processo De impunidade Que esse cara percebe Que olha Eu já fui Falei abertamente Pra imprensa Que eu estava Manipulando Os fatos Pra construir Uma narrativa Que eu estava Jogando Uma espécie de xadrez Porque eu sou Muito astuto Então eu estava Sendo capaz De manipular O jogo Ao meu bel prazer Inventando mentiras Enquanto senador Da república Então se isso Não caracteriza O que o Amado Acabou de salientar Quebra de decoro Bom então O cara está assumindo Que ele está mentindo Ele utiliza a imprensa E depois diz Que ah não Mas eu estava manipulando Eu instrumentalizei Vocês Contei uma mentira Que era pra de alguma forma Criar um cenário Que me favorecesse E não acontece nada Vocês podem esperar Que esse tipo de ideário De expediente Vai evoluir Pra o que a gente Está vendo aí O cara vai começar A dormir no chão Do Senado Federal E aí Está configurado Esse absurdo Que o Amado falou A gente tem Uma casa Que deveria exercer Uma função Muito específica Tendo que se regular De acordo Com a vontade De um senador Que está afim De lacrar Pra rede social Bom Se isso permanecer Sabe-se lá Qual é a próxima Medida que esse cara Vai tomar Vai colocar uma melancia Na cabeça Escrito SWAT Vai tentar entrar De paraquedas Sei lá Porque ele vai escalando O nível do absurdo A avaliação do Amado É perfeita É inacreditável Que a gente tenha O Senado Federal Funcionando Pra atender Ou pelo menos Pra ser capaz De impedir Que uma criatura Execrável como essa Seja capaz De fazer o showzinho Dele pra rede social É o nome da garantia Das fontes Quem chama Carlos Ambelli De Ronald McDonald É o Helder Maldonado Do Galãs Feios Então um beijo Pro Helder Pro Bez Pro público da Galãs Que também está aqui Sem pequeno é sério Eu sei que o César Calejum Se diverte muito Com chamar a Carlos Ambelli De Ronald McDonald Eu não comentei isso Porque eu ia perder tudo E ia acabar a minha análise Eu confesso pra vocês Que está difícil Me manter uma pessoa Otimista nesse cenário Fico sempre esperando O dia seguinte Enfim Muito obrigada Então Gui Um abraço pra você E a gente se reencontra Hoje ainda é quarta Sexta-feira É isso? Hoje é quarta Essa semana está cheia Ainda tem tanta coisa Pra acontecer Isso te deixa tensa Vivi? Não Você está acolhosa? Uma tentativa de spoiler O que te deixa tensa? Eu não estou mais Fazendo esse pedido aqui Você percebeu Estou respeitando Amado a gente Me controlando Eu vou esvaziar a possibilidade E também não quero saber Se tem ou se não tem Vou aguardar A Vivi está com medo De me pedir alguma coisa Eu vou trazer Verdade desagradável Eu estou Eu estou Mas eu sempre te aguardo Tá? Ansiosamente Tá bom Um beijo, querido Um beijo, querido Boa semana Um beijo, gente Valeu Olha só A gente está de ver De perder a esperança Imagine de nós Tá bom Vim em homenagem hoje São 10 horas e 9 minutos Eu quero chamar agora Adriana Carranca Direto de Nova York Para a gente conversar Mais uma vez Vamos voltar a falar Sobre o debate Da Kamala Harris E do Donald Trump Para mostrar também Como é que foi a repercussão Ela vai falar para a gente agora Nos principais jornais americanos Desse confronto Bom dia para você, Adriana Tudo bem? Não estou te ouvindo, Adriana Não sei se é aí Se é aqui Dá uma olhadinha aí Ah sim Agora eu te ouço Eu também fico com medo aqui De vazar barulho de sirene No meu caso aqui Passa muita sirene Aqui em Nova York É uma cidade barulhenta Tá tudo certo Vamos lá Eu estava comentando aqui Com a nossa audiência Que você vai trazer para a gente A repercussão Nos principais jornais americanos Eu quero já até começar Trazendo o print Do Washington Post Para a gente ver Como é que foi a repercussão Então eles falam Harris ataca Trump Duramente no debate Ele retruca Com retórica ardente Eu acho até que eu vou Chamar os outros também E aí você faz a análise Para a gente depois Acho que é até mais legal Aí a gente tem Do New York Times também Vou pedir para colocar Para a gente E aí eles falam No debate com Trump As expressões de Harris Era uma arma E aí a gente tem Mais um também da Time Vamos lá Para a gente colocar E aí é isso Com problemas Aliás essa foto Maravilhosa É maravilhosa Sensacional Eles são sempre Adriana Muito criativos Como é que você quer começar então Abre o áudio Olha Essa Essa vitória Esse debate Ontem foi realmente Uma vitória épica Para a Kamala Harris Épica Acho que eu não Eu não me lembro Nem no Brasil Nem aqui nos Estados Unidos De ter acompanhado Um debate Em que ficou Em que um dos candidatos Conseguiu se mostrar Tão superior Tão melhor preparada Tão mais capaz De exercer O cargo Ela já de início Ela entrou No estúdio E foi até o Donald Trump Caminhou até o Donald Trump E deu a mão a ele Quer dizer Forçou A cumprimentá-la E se apresentou Ontem no debate Foi a primeira vez Que Trump E Kamala Harris Se viram pessoalmente O Trump tem algo Eu gostaria que você comentasse Adriana Ele tem algo Que é dessa diplomacia Vivian Dali do século XX No qual as pessoas Eram chamadas Realistas William Existem diferentes escolas Em relações internacionais Existem os liberais Os realistas Os construtivistas O Trump O Trump vem de uma escola Realista No qual o uso Da força E da tua presença Física Importa muito Então tem muito analista Dizendo Não Porque ele tem Um metro e noventa E a Kamala É uma mulher baixinha Então ela vai ter problema Porque ele vai se impor Adriana E eu já no começo Antes de começar o debate Eu já pensava Gente Essas pessoas estão presas No paradigma Do século passado Porque é um embate Intelectual É um embate De retórica De oratória Não tem mais a ver Com o seu tamanho físico Como isso pesava Por exemplo No mundo Em 1960 E o Trump A meu ver Queria te ouvir Adriana Ele parece preso A esse tipo de coisa No qual Você vem até mim William Você me dá a mão E eu puxo você Na minha direção Então Todas essas coisas Que Isso E que nessa ocasião Nessa diplomacia A lá 1960 Tudo isso funcionava Muito bem Mas a gente está No século 21 Então ela Vai até ele Ela dá a mão Para ele Ele puxa Como quem diz As coisas acontecem Nos meus termos E o que acontece Em seguir É que ela Amassa O Donald Trump Ela amassa O Donald Trump Em fundamentalmente Todas as searas Que foram propostas Pela moderação Do debate Eu queria te ouvir Um pouco a respeito Disso Se ele Se ele ficou Surpreso Adriana Se você acha Pela forma Como ela Se conduziu E pelo resultado Final do que ele Viu acontecendo Nessa ocasião Eu não diria Surpreso Eu acho Que ele Estava Tenso Já entrou No estúdio Tenso Já esperava Que ele Ia enfrentar Uma mulher Que foi procuradora Que tem Esse talento Do debate De se apresentar De ser muito contundente É uma pessoa Mais jovem Ela é extremamente energética E ela é De fato Superior Intelectualmente Não tem dúvida Ela estava Absolutamente preparada Ela falou em políticas Ela focou no futuro Ela foi muito dura Com ele Toda vez que ela Foi atacada Essa coisa do homem Do macho Querendo Mostrar força Ela falou Ela falou Frases muito fortes Ela disse Uma ocasião Que Que o Donald Trump Gosta Mais De homens Fortes Do que Da democracia Né Quando ela Estava falando Aí Assim Ela colocou Ele em saia justas Assim Muito Com muito Sucesso Assim Muito facilmente Né O momento Em que Ela pergunta Ele Ela desafia Ele Quem Quais líderes Mundiais Que respeitam Você Que estão Do seu lado E ele fala O Orbán Da Turquia Que é um ditador E Aí eles Aí a história Ele vem O Trump Veio com um discurso Realmente velho Ultrapassado Acusando A Câmara De ser Marxista Eu acho Que se alguém Perguntasse pra ele O que que é Marxismo Ele nem saberia Responder E Ela Aí Eles Falam sobre Política Internacional Obviamente Sobre a guerra Na Ucrânia E Rússia De novo Ela vem com Uma frase Muito contundente Falando Né Esse que você Pensa que é Seu amigo Would eat you For lunch Né Te É que a expressão Não é traduzível Não é traduzível Para o português Literalmente Né Mas ele ia Te detonar O devoraria O devoraria No almoço O devoraria É Imagina Então Ela Ela o colocou Numa posição Bastante frágil Como uma pessoa Ingênua Despreparada Que não tem Conteúdo Que traz Só retóricas E realmente Ele Voltou a falar Em marxismo Comunismo Aquela Satice Velha Da direita De que E que não se sustenta Ela Ele voltou A falar Ele acabou Se atrapalhando Tanto Que mencionou Notícias falsas Como A de que Imigrantes Estariam Comendo Carne De cachorro Roubando Cachorros Das casas Americanas Isso foi Uma notícia Falsa Que surgiu Lá do estado De Ohio Os moderadores O moderador Ele foi Muito rápido O pessoal Do fact-checking Foi muito rápido Eles ligaram Para o prefeito Da cidade Onde surgiu Essa fake news Ali naquele momento E contestaram O Trump Eles fizeram Isso várias vezes O Trump Foi realmente Uma das coisas Que os aliados De Trump Estão Alegando É que Ele foi Muito mais Interrompido Do que ela Sim Óbvio O fact-checking Ele é Diretamente Proporcional Ao número De mentiras Que a pessoa Diz Se o Trump Disse Uma mentira Atrás da outra Era realmente Função Dos moderadores Interrompê-lo E corrigir E eles Eles fizeram Com muito Sucesso Esse fact-checking Em tempo real Ela se mostrou Muito mais Preparada Na questão Da economia Ela contestou Ele com relação A impostos Que é uma coisa Importante Aqui O Biden Ele ficou Muito Parte Da imagem Negativa Da avaliação Negativa Que ele tem Foi por conta De aumento De impostos Mas ela fez A comparação Mostrando que Trump Também Que Trump Embora tenha Até retirado Feito Alguns Cancelado Alguns Dos impostos Isso beneficiaria Apenas os ricos Ele beneficiou Nessa Na política Dele De impostos Ele beneficiou As classes Mais altas Então ela mostrou Isso A questão Do aborto Também Que é muito Relevante Para o eleitorado Aqui Ela deu uma Resposta Assim Muito contundente Dando exemplos De mulheres Que Dos casos Em que O aborto Deve ser Legalizado Dando exemplos De mulheres Que sofrem Vítimas de estupro Vítimas De Doenças Graves Graves Em que Elas São obrigadas A levar A justação Até o fim Mesmo sabendo Que O feto Não vai Sobreviver Enfim Ela deu Muitas Ela Deu A Certeza Para o eleitorado Acho que a confiança Para o eleitorado De que ela Ela conhece Cada assunto Profundamente A economia Também De que ela Está olhando Para o futuro Ela falou muito Sobre empreendedorismo Que a economia Dela vai ser Muito focada Para dar subsídios Para novos negócios Pequenos negócios Para os jovens Poderem Tocar Os seus negócios Então Economia criativa Ela falou Sobre Meio ambiente Ela contestou Ele Em todas as acusações Que ele fez Contra ela Então Assim E ela não Titubeou Nenhum segundo Assim Acho que o tema Ali mais Crítico Para ela Foi a questão De Israel Da guerra em Gaza Porque isso Realmente Por conta Da Exportação De armas Dos Estados Unidos Para Israel Isso No governo Biden Isso realmente Tem provocado Críticas Contra a Kamala Por parte Da esquerda Então Nesse Acho que O assunto Mais delicado Ali para ela Foi a questão Dessa guerra Mas ela Respondeu Claro Com apoio A Israel Apoio A defesa De Israel Mas dizendo Que existem Formas De se defender E que Israel Precisa fazer mais Para proteger Os civis Então Eu acho que Não tem como Avaliar negativamente A participação Dela ontem Vamos aguardar Agora os próximos dias Para a gente seguir Acompanhando as avaliações Então Adriana Vou te agradecer São 10 horas e 21 minutos Obrigada Boa semana A gente volta a se falar Em breve Então Um beijo para você Obrigada Adriana Um beijo Até mais Até Tchau Tchau Bora direto Para Brasília De Nova York Para Brasília Bem dinâmico aqui Porque Vocês sabem O Jorge Misel Esteve aqui ontem Para a gente Falando da reunião Que aconteceu ontem No começo da tarde Da Comissão de Constituição E Justiça Da Câmara Que pretendia analisar Aquele projeto de lei De anistia Os golpistas Do 8 de janeiro E aí o Jorge Acompanhou Vai contar para a gente O que aconteceu Se teve Se não teve Como é que foi Tudo por lá Conta para a gente Então Jorge Bom dia Bom dia Vivian Bom dia William Bom dia César Bom dia a todos Que nos acompanham Trazer aqui uma dose De energia De motivação Para a Viva Mesquita Que começou a semana Aqui relatando Das dificuldades E eu vi O nosso colega Guilherme Amado Mas a motivação Não é necessariamente Lá muito boa Porque Se por um lado A política brasileira Continua indo De mar a pior Algumas coisas Acabam trazendo ali Um quesito De institucionalidade E de amparo Nas normas institucionais O que aconteceu Ontem Vivian A despeito Da casa Está absolutamente Lotada De parlamentares De oposição E um grupo Muito pequeno De parlamentares Governistas A pauta Acabou sendo Obstruída E a reunião Não conseguiu Colocar em votação Esses quatro projetos Que nós colocamos aqui Especialmente Aquele que trata Sobre anistiar Aquilo que eles Estão chamando De presos políticos E só para pegar Aqui um ponto Que eu fui olhar O projeto Projeto de lei 2858 de 2022 Ele trata de anistiar Tanto os manifestantes Quanto financiadores Prestadores de serviço E todas as pessoas Que prestaram Logística operacional Para que as manifestações De oito de janeiro Acontecessem Ou seja É realmente Uma caravana Da destruição Foi o que eles acabaram Tentando anistiar Mas como eu disse Acabou não sendo viabilizada Na reunião de ontem Fato é Que daqui a pouco Logo mais Às dez e meia Algo por volta disso Vai ser reiniciada Essa reunião Porque ontem Não aconteceu Simplesmente Porque o plenário Da câmara Iniciou a sua reunião E pelo plenário Ter começado A sua sessão A comissão Não poderia Também estar votando Temas E foi o que aconteceu Por conta do plenário Ter iniciado A sua votação A comissão Acabou não conseguindo Viabilizar Aquilo que para mim Está cada dia Mais direcionado Então hoje Eu entendo que É possível que esses projetos Venham a ser aprovados Na CCJ Deixando aí um espaço Para tramitação No plenário Nas próximas fases Muito bem Então Jorge Vamos seguir acompanhando Tá Você traz as notícias Para a gente Então E são dez horas e vinte e quatro minutos Eu te vejo amanhã Jorge Misael Jorge Misael Jorge Misael Um beijo para Dona Márcia Tá bom Um beijo galera Até mais Tchau 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 Vamos lá Já estou respirando Um pouco mais aliviada Aqui Agora A gente vai As notícias Em destaque Bora lá E respirando mais aliviada A figura de linguagem Visto que ninguém está respirando Aliviado na cidade de São Paulo Porque ninguém está respirando quase É verdade Vamos lá então Lucas Rocha Sorte a sua Que está pertinho do mar Aí no Rio de Janeiro Bom dia Bom dia pessoal Boa quarta-feira a todos Cinco mulheres quilombolas Foram mortas no Brasil Desde o assassinato De mãe Bernadette Líder do quilombo Pitanga Dos Palmares Na Bahia Ela foi assassinada A tiros ano passado Dentro do quilombo Que morava E O Lucas vai trazer Mais detalhes Desse destaque Que está no isarenoticias.com.br Pois é Vivi Notícia triste Uma denúncia importante O levantamento feito Pela Coordenação Nacional Da Articulação De Comunidades Negras Rurais Quilombolas A CONAC Aponta que Cinco mulheres quilombolas Foram mortas no Brasil Desde o assassinato De mãe Bernadette Em agosto do ano passado Bernadette Era uma das líderes Lideranças do quilombo Pitanga dos Palmares Na Bahia Esse levantamento Foi divulgado pela Colunista Mônica Bergamo Da Folha de São Paulo A pesquisa revela Que a violência Contra mulheres quilombolas Se intensificou no país Nos últimos anos Especialmente Desde 2017 O estudo revela Que mais da metade Dessas mulheres quilombolas Vítimas de violência Nesse período Exerciam papel de destaque Ou eram alguma liderança Na cidade Em que viviam A pesquisa foi lançada Para marcar um ano Da morte De mãe Bernadette Que era coordenadora nacional Da CONAC E a Lorixá E a Lorixá Mãe Bernadette Atuava contra a violência Sofrida pelo povo quilombola E pela titulação De terra Da sua comunidade Temos mais um destaque O grupo empresarial Cox Media Group Foi acusado De desenvolver Um software Capaz de escutar E identificar Áudios de celular E outros aparelhos Eletrônicos E assim Personalizar anúncios Enviados Para os usuários Pois é O Portal 404 Media Vive um site especializado Em tecnologia Dos Estados Unidos Traz uma denúncia De um software Desenvolvido pelo Cox Media Group Capaz de escutar Identificar áudios Do celular E de outros aparelhos Eletrônicos Para personalizar Anúncios enviados Para os usuários Grandes empresas De tecnologia Como a Amazon Google Meta Seriam parceiras Desse Cox Media Group De acordo com o site O aplicativo Captura dados De microfone Que podem estar Em celulares Smart TV Notebooks E dispositivos Inteligentes Mais informações Vocês tem lá No nosso portal Eclnoticias.com.br Muito bem Lucas Rocha Querido Obrigada Um abraço Para vocês Se puder Dê um mergulho No mar Por todos nós Aqui em São Paulo Que a gente Adoraria estar No seu lugar Vou tentar Até amanhã Pessoal Até Ele vai conseguir Ele é praeiro Conheço Vamos lá Gente O ar de São Paulo E muitas outras cidades Do país Está irrespirável A culpa Escuro Por conta De uma nuvem De esfumaça Etc Ou seja É um cenário Apocalíptico Isso é catáforo O apocalipse É exatamente isso Está destruindo A natureza Completamente Como nós dependemos Da natureza Nós estamos indo juntos Enchentes no sul Queimadas em São Paulo No centro-oeste Na região norte Etc E o pior É que a nossa mídia Lida com isso Como se fosse algo Da própria natureza A culpada É a natureza De uma hora Para a outra Decidiu Enfim Abrir a caixa De Pandora Não é isso Isso tem a ver Isso tem nome Tem autor Isso tem a ver Com a nossa elite Elite Especialmente Do agronegócio Mas como ela está Muito ligada A elite financeira É a elite em geral Quando eu chamo elite Estou querendo dizer Que são pessoas boas Ao contrário Estou querendo dizer São as pessoas Que têm o dinheiro A propriedade O domínio Sobre a mídia E que podem nos impor Uma vontade Por conta disso Eu chamo Que é a nossa elite Para isso Não porque são boas É o contrário Isso é extremamente importante Porque isso foi feito De um modo maligno Essa elite Que é o elite Do saque Há séculos Ou seja Que é o lucro dela agora Não importa o que aconteça Depois Com as pessoas Com a natureza E etc Ela é assim Há cinco séculos E não vai mudar Se o povo Não obrigar Que ela mude Isso foi feito De um modo Extremamente maligno Ou seja Você tem aí Toda uma propaganda Do agro pop O agro Como se fosse O motor Do desenvolvimento nacional Que é uma mentira Esse pessoal Não paga um centavo De imposto Para envenenar Os nossos rios E esse agro pop É o que dá Uma fachada De virtude Exatamente A uma elite Que é do saque E uma elite Da morte É uma elite Que tem compromisso Com a morte A morte Da natureza Para nós Humanos É a nossa morte Porque se você Seja louco Eu não consigo Compreender isso Então a gente Está lidando No fundo Com séculos De dominação De uma elite Que jamais É chamada A responsabilidade E o contrário Vai criar A música Sertaneja Uma cultura Rural Etc E tal Como se fosse Virtuosa E tudo Como se fosse Trazendo Desenvolvimento Quando ela Traz Exatamente O contrário Traz A catástrofe Traz O apocalipse E é isso Que nós temos Que discutir No nosso país Hoje Apontar Os responsáveis Por esse caos Esse caos Não é natural Esse caos É um caos Que é Efetivamente Intencionalmente Produzido Um grande abraço Para cada um De vocês Por isso Ele é O Gessé Souza Vai parecer Gente Que eu já tinha Assistido Essa fala Do Gessé Quando eu fiz A minha fala A respeito Desse tema Eu juro Para vocês Que não é o caso Mas é isso Perfeita A fala Do Gessé Eu estou lançando Um livro Poder e desigualdade Com a autoria Do André Roncalha No qual a gente Argumenta exatamente isso Vive o Brasil Tem um capítulo Que se chama Fazendão Com cassino É isso que o Brasil Se tornou E que a gente trata Por exemplo Do modelo Serra pelada De extrativismo É isso que a gente Vem vivendo Por séculos Agora a conta Chegou Como o Gessé Acabou de se alientar Fazer uma correçãozinha A professora Adriana Carranca Falou pra gente Agora há pouco Que o Orban Era da Turquia Na verdade O Orban Era da Hungria Parecidos Correção feita O da Turquia O Erdogan Mas errou o país Mas acertou A extrema direita A extrema direita Também está na Turquia E também está na Hungria Maravilha Então Gente Olha só Vamos lá Betes Apostas Online Jogo Sujo Que Ninguém Comenta Lançamento Exclusivo Inédito Do ICL A nova série Documental Traz à tona Tudo o que Estão tentando Esconder Sobre essas plataformas Que operam Levando famílias A ruína financeira E emocionar Um problema sério Que a gente precisa Tratar Aqui no nosso país A gente viu Outro dia Quando o Dudu Esteve por aqui Trouxe o ranking Como o Brasil Estava lá atrás E nos últimos anos Veio despontando E hoje é o principal país Nesse tipo de aposta Então a gente fez Um documentário especial É uma série Que tem a participação Do Edu Da Roberta Garcia Do Juca Kifuri Do Ronaldo Cotio E da Mila Lacombe Então a gente faz O convite para você Vai ser na quinta-feira Da semana que vem Que é dia 19 A partir das 8 horas da noite Online E gratuito Claro que vai ter Um debate também Então a gente faz O convite Por favor Precisa se inscrever Não esquece Então vai lá Nesse ln1.com.br E garanta Já a sua vaga Deixa eu agradecer A nossa audiência Hoje representada Pelo Tinho Teixeira O Gilson Santos A Beatriz Souza O Cláudio Lopes A Cátia Varjão A Nara Jucá Eduardo Wagner Maria Alice Santos Maria Alice Santos A Lucilene Parente E eu quero agradecer Também a Mariana Gabriel Jornalista Artista Querida amiga Que hoje me mandou Mensagem no WhatsApp Falando que acompanha A gente todos os dias Um beijo para você Muita saudade Minha amiga Pessoal O seguinte A gente tem agora O Em Detalhes O Em Detalhes Hoje é com a Roberta Garcia Ela conversa Com o jornalista Investigativo Andrew Fishman Co-fundador E presidente Do Intercept Brasil Sobre as eleições Nos Estados Unidos E o debate de ontem à noite Entre a Kamala Harris E o Donald Trump Na sequência A gente tem Mercado e investimentos Com a Débora Maganha E o André Campedelli Um salve para a Débora Maganha Que fez aquela reportagem Junto com o Chico Mas que fez toda a pesquisa Que está na capa Do nosso site hoje Trazendo o escândalo Dos shows do Gustavo Lima Nas prefeituras Então parabéns para a Débora Arrasou E aí logo depois A gente tem o rolê em série Qual a pauta hoje? Hoje é It's a It's a cruel summer Vamos falar sobre Taylor Swift Já tem mal para o caralho Vamos falar sobre Taylor Swift Ela canta Cruel Summer Nós estamos vivendo O Cruel Summer agora Como disse Ivete Sangalo Precisamos macetar O Acopalipse Porque o fim do mundo Está próximo Mas até chegar As eleições dos Estados Unidos As eleições do Brasil Pesquisa eleitoral Serão nossos temas Do rolê em série Hoje a partir das 11h30 Vivi Maravilha Então gente Tenham todos uma Quarta-feira Muito feliz Na medida do possível Quem está em São Paulo Tome cuidado Tome bastante água Feche as janelas Gente Use máscara Se puder Se hidrate a pele Inclusive Cuide bem dos bebês Das crianças E dos nossos velhinhos E velhinhas também Tá bom A gente se reencontra Por aqui amanhã Um grande beijo Para vocês E tem recadinho do Edu Para a gente encerrar Tchau Tchau Se fosse um jogo de futebol Rapidamente aparecer aqui embaixo Para vocês Uma propaganda de uma empresa de bet Essas empresas de aposta Pois é Elas tomaram conta de tudo Todos os times de futebol São patrocinados Os canais de televisão Os influenciadores E o problema É que elas tomaram conta Também da vida Das pessoas mais pobres Um em cada três pessoas Mais pobres no Brasil Estão viciadas Nessa questão de bet Endividadas E algumas pessoas Chegam ao suicídio Por destruírem suas vidas Com esse problema Que tomou conta Do nosso país Ninguém fala sobre isso Porque são muito bem pagos Para não falar Mas o ICL vai falar No dia 19 de setembro Uma quinta-feira Às 8 horas da noite A gente vai lançar O documentário Bets O jogo sujo Que ninguém comenta E quer convidar vocês Para assistir Cenas e declarações Chocantes Que vão abalar Esse mercado E participar Desse momento De denúncia Histórico do ICL Um abraço E até dia 19